Resident Evil 4 War A gente vai falar começando do primeiro jogo da franquia até o atual, falar sobre a franquia em geral, falar também sobre as fantásticas séries e filmes de Resident Evil, né? Porque como não comentar? Ah, eu gosto muito, cara Eu tô ligado E a gente tem hoje a presença de talvez a maior autoridade em Resident Evil do mundo pra falar aqui Eu diria do mundo, tá, Monique? Eu afirmo É, eu afirmo Do Resident Evil Database que há muitos e muitos anos ela pode dizer quantos anos, eu não sei, faz uma compilation de tudo possível que existe sobre Resident Evil Tudo bom, Monique? Obrigado por ter vindo Tudo bem, obrigada pelo convite, tô um pouquinho nervosa Acho que o pessoal vai perceber, mas logo, logo eu me solto, né? Com certeza Seja muito bem-vinda E bom demais ter você aqui, viu? Faz tempo não te conhecia pessoalmente Você sabe que eu já te sigo há mais de 10 anos Te acompanho há muito tempo e, véio, vamos falar de Resident Evil Vamos falar de Resident Evil Claro, Crostack também Opa, tudo bem, meu amigo? Tocá Bom fim de semana aí? Opa, tô com muito Resident 4 na cara, não paro Pois é, eu falei, é que assim Eu não tô me aguentando sobre esse negócio que eu acabei de falar agora Que não tem nada a ver com o videogame Ah, do futebol Bagulho do jogo do Internacional e Caxias A gente vai falar no Floresport Club Mas assim, eu já ia ficar puto naturalmente Antes disso Só que agora, sendo pai É revoltante É bagulho revoltante Mas a gente vai falar no Floresport Club sobre isso Bruno e Carlos, tudo bem, meu amigo? Tudo bem? Tranquilo Tudo bom com vocês, galera? Tranquilo Mônica, prazer enorme ter a sua presença aqui Hoje eu vou aprender muito Vamos todos? Vamos todos Eu sei que tô jogando uma carga assim Meio tipo, sem pressão, sabe? Não, mas assim, Mônica Ninguém recebe a carga que não mereça Você é grande o suficiente nesse assunto pra receber A gente não falaria isso de alguém que não conhece Aproveitando, Mônica, pra galera Pessoal que tá chegando agora Que tá conhecendo, de repente Tá presenciando agora aqui pela primeira vez a Mônica Se apresenta aí, fala do seu trabalho um pouquinho pra galera Onde que você atua O que que você faz aí nas redes Então, eu falo de Resident Evil na internet desde 2000 Quando eu fiz o meu primeiro site ali 2000? Eu até aprendi a fazer site Caraca Pra poder falar de Resident Evil porque Ah, eu queria conhecer novas pessoas que jogassem, sabe? Eu queria conhecer as pessoas que jogassem pra poder falar sobre Porque ainda mais menina, né? Na época ali não tinha muito pra quem falar Então, eu queria conhecer pessoas E a ideia era fazer um fã-clube, na verdade Aí acabou virando um site E aí a gente tinha um fórum muito legal Mas o Resident Evil Database, ele é um pouco mais novo Ele é de 2010, 2011 ali E o canal do YouTube é de 2014 E eu também estou nas redes sociais, né? No Twitter como Resident Evil DB No Instagram e TikTok como Resident Evil Database Você faz dancinha no TikTok, Mônica? Não Tem dancinha do Jumbi, não? Tem dancinha do Tiki É, tem que fazer, né? É isso aí Tem que fazer um Bom, o rapaziada do chat está muito feliz que você está aqui com a gente O Marlon, hein? Que legal Boa tarde, senhores, todos bem da barriga É, por um brincalho Muito fã da Mônica Autoridade Máxima e Resident Evil, parabéns pela recuperação Boa O Venigma mandou 11 reais Falou, agora vai, Mônica Muito obrigado a todo mundo que está aqui E vamos então começando a falar Do que começou tudo, Resident Evil 1, né? Resident Evil 1 1, originalmente, é Play 1, não é isso? Play 1 E eu tinha para Sex Saturn É, ele tinha isso aí para Play 1 Pouca gente é Sex Saturn no caso, né? Eu tenho o manualzinho desse Manualzinho Manual do jogo do Sex Saturn É, o meu original Que era umas lapas desse tamanho É, que não era desbloqueado É, eu tenho Nossa E eu tenho o Long E eu tenho o Long E eu tenho o Long Também, o de Play 1 O Long Tem tudo quanto é jogo E vestida Isso, exato Exatamente Porque ela usava, tipo, ombreiras, né? Sim, uma roupa de policial, né? Usa uma roupa tática, né? Uhum Isso é uma crítica? Não Ao tomara que caia a mini saia? Não, de forma alguma Eu só tenho dó dela usar a saia Porque ela fica toda a sala Deve ser frio também, né? Em alguns momentos Não, imagina entrar no esgoto com as pernas todas as coisas Não, não é a melhor roupa para o combate, né? Realmente, a Jill, ela deve ser imune a tudo Porque é isso, sim Mas a gente tem os jedis do Resident Evil, né? Jill, Link, eles podem, né? Podem E aí o Resident Evil 1 Como foi a experiência de vocês? Porque, assim, eu era muito criança Mas eu lembro como se fosse ontem A sensação que eu tive quando vi o primeiro zumbi De pânico É bizarro Pânico O que vem na minha cabeça é dificuldade Talvez o Resident Evil 1, para mim Foi e continua sendo Se você voltar lá hoje O jogo mais difícil em questão de gerenciar recurso Ele não é um jogo amigável Para o cara que vai pegar esse jogo hoje Do nada Sem conhecer Ele não é um jogo amigável, né, Monique? Sim, eu acho que hoje em dia também A galera realmente nem tem interesse, né? Porque hoje o pessoal fala que está muito datado Ai, é tudo quadradão Eu falo, gente, vocês não sabem na época O quanto isso era lindo Que a gente olhava e falava assim Nossa, é muito realista Nunca vai chegar a ser mais realista do que isso Assim, sabe? E aí do 1 para o 2, inclusive, já teve um salto absurdo Mas, nossa, o 1, ele era lindíssimo, né? Ainda mais que era cenário pré-renderizado Então, era uma riqueza de detalhes, né? Nossa, muito Era muito realista E, Monique, até aproveitando essa Já que a gente está falando aí de origens Como é que foi essa sua conexão? Como que você começou a virar tão fã De Resident Evil A ponto de se tornar essa autoridade? Foi com o 1 que você chegou? Eu cheguei depois um pouco Por exemplo, na franquia Não foi com o 1, eu cheguei depois Como que foi com você assim? Então, eu tenho um irmão que é 8 anos mais velho do que eu Então, assim, ele sempre teve videogame Então, eu sempre jogava com ele, assim Sei lá, ele teve Atari Eu tenho lembrança de brincar no Atari com ele, assim, sabe? E aí a gente teve também Master System, Mega Drive Até um 3DO a gente teve Legal Gente, eu juntava dinheiro Eu peguei meu dinheiro suado para ajudar ele a comprar o 3DO, gente Com 10 anos de idade, que tristeza Enfim, né? Traumas E aí ele comprou um Play 1 E era aquele negócio Ah, vai lá na 25 de março Comprar o Play 1, não sei o que Porque ele estava trabalhando já Eu não trabalhava ainda Eu estava na sexta série Foi em 97 que ele comprou Na 25 de março? É Hoje você mora onde? Eu moro hoje em Curitiba Mas eu sou daqui Você é daqui de São Paulo Legal, legal Não, eu sou daqui Tá E aí Você é paulista, então, né? Sou paulista, meu Sou paulista Meu cantar, meu Eu lembro do Marcos Mion Ele tem o sotaque paulista Ele o supla, né? Ele o supla O pessoal fala que paulista Tem uns que tem a soberba de falar que não tem sotaque Paulista não tem sotaque pra caramba Mais cariocas bobeavam Exato E aí ele comprou o Play 1 E aí eu estava entrando em férias da escola Ele mandou assim pra mim Gente, desculpa, mas assim Eu sou da época da pirataria, tá? Aí ele falou assim Claro Vai lá na 25 pra mim Me deu dinheiro Compre essa lista de jogo aqui Que era tipo, sei lá Tinha uns 4 jogos anotados Aí tinha o Resident Evil no meio Aí a noite ele chegou pra testar, né? Os jogos E eu já ficava ansiosa A hora que ele chegava Pra gente testar os jogos juntos Na hora que eu vi aquela abertura Live action É isso Mudou minha vida naquela hora Ali, né? Ali Foi ali Atores de verdade Maravilhoso Gente Quem critica aquilo Quem fala mal daquilo Exato Porque, cara, foi revolucionário pra época Vai Ali você viu que Pra você foi um novo Foi Nossa A nova paixão, digamos assim Foi Só que eu tinha medo de jogar Então eu esperava todo dia ele voltar do trabalho Pra ver ele jogando Só que a gente não sabia inglês A gente não sabia nada E eu tinha aquele dicionariozinho verde Collins Da escola E aí eu ficava A gente entrava no puzzle Aí Nossa, não tô entendendo nada Eu ficava lá procurando a palavra Eu lembro até hoje Que eu fiquei procurando armor O que que era armor? Que era armor key, né? Claro, claro O que que é armor? Aí eu Armor, não sei o que De armadura Aí a gente tá Beleza Um entalhe de armadura E sabe Eu ficava anotando e tal E eu fiz a mesma coisa com os files também Eu escrevia Copiava da tela Escrevia Porque eu queria entender O que que tava acontecendo Naquela história Caramba, que legal Você pesquisava mesmo É E aí a gente Terminou o jogo, né? Ele terminou a primeira vez E um dia eu queria ver Resident Evil E ele não tava em casa Olhei Porque eu tinha medo Tipo assim Eu morria de medo Dos primeiros zumbis Assim Falei Bom Eu vou ter que encarar esse medo Aí eu comecei a jogar Eu ia devagarzinho Primeiro eu ia Pegava a bazuca no Forest Aí matava os primeiros zumbis Acabou a munição E agora o que que eu faço? Aí eu fui aprendendo Sabe A lidar com isso Aí eu ia depois com a bereta Depois fui aprendendo A desviar do zumbi Você tinha medo do belo? E tinha o zumbi lá Que é o belo Ele olha assim Bota o belo Bota o belo Olha lá Ai gente, que maravilhoso E essa abertura dá medo E vocês sabem que isso Os caras mané Eu já entrevistei o Barry O Barry é legal Tá vivo né Tá vivo É cabelo amarelo Ó a Jill A Jill linda Maravilhosa O Chris que eu saio Que ano que ia entrar Julia Wolff Wolff é assim que você falou A Julia foi no remake De 2002 Foi já no 2002 né Foi É o Joseph né Joseph Olha lá Gente, eu tô até Escutando as falas Ei Camila O cachorro é um bicho infernal Em todos os Resident Evil Que existe cara Você tinha que atirar Pra baixo Naquela coisa Porque pra frente Era ruim o suficiente No tanque né Pra baixo Era muito pior Ainda bem que Tinha vezes Que você tinha que acertar O time e fazer assim Isso Não, e o topetão Do Chris ali Você viu o topetão É Qualidade né Cara olha só Se tem alguém vendo Isso aí agora Foca em mim aqui Mondone Se você tá vendo Essa intro aí agora E tá falando que é tosco Você tá morto por dentro Olha o cara Isso é maravilhoso Isso é arte Parece aquele trash Dos anos Final dos anos 80 Isso aí Isso é digno de coisa E o Zé do caixão amigo Sabe O Zé do caixão Nossa mas essa cena Parece que tá com Que eu tô vendo agora Eu vou te falar A galera A galera A galera considera O Resident Evil lá Esses antigos Pastelou Irmão Os filmes que tinham Nessa época Eram muito mais Pastelou Mano Espera aí No jogo Eu não lembro Eu não lembro Deve ter visto Essa cena tão sanguinária Assim Os filmes do Weebo São muito mais Pastelou Eu sei o que você achou E aí assim Olha só A quantidade de coisa E essa daí Já é a equipe alfa Chegando A equipe brava É a da Rebeca É a da Rebeca Depois vem a alfa Que dá merda também Mas eles chegam ali depois Sim sim E aí assim O Resident Evil 1 Ele tem um monte De coisa revolucionária A gente tem essa abertura Em live action Incrível Que coisa que não acontecia A gente tem Voz dos personagens Não é balãozinho Não é balãozinho Fala o jogo japonês Gente esse cast É o cast Caraca velho Esse é o receito Moleque um cigarrão Tá ligado Isso pra mim É o 25 É o suco dos anos 90 Sim Total É muita Japonesice também Japonesice Japonesice É Rodor de pneu Galera precoce mano Rodor de pneu Caralho No Village Já tem uns 37 O policial fumante O Schwarzenegger Você pega os filmes do Schwarzenegger Que estão nos 80 Começam de 90 É ele com o cigarrão dele É sim There's a bomb in there É todos os filmes Adió Sim Adió Maravilhosa Realmente É uma bela moça Barry adorava o Barry também Ele parece que tinha até mais que 38 Curiosidade Ele é australiano O ator é australiano E ele é maneiro? É que a Rebeca Ele deve ser o mais maneiro de tom Cara Deixa eu Você me lembra No Resident Evil 1 Não Essa arrumadinha Tá parecendo uma dâmica Uma dâmica No Resident Evil 1 Era assim Tinha Você jogava com o Jill A Jill ou o Chris E eu não lembro bem disso Mas era tipo Cada um tinha uma dificuldade diferente Sim Era isso Que a Jill era mais fácil Porque tinha mais arma e tal Tinha diferença Sim Porque assim A Jill tem 8 espaços no inventário Ela tem o lockpick Nossa boa O Chris ele precisava daquela chavinha No Chris você vai atrás depois Ganha depois É As chavinhas né Você precisava encontrar as chavinhas E ele tem 6 espaços no inventário E ele não tem a bazuca Só tem na campanha da Jill E a Jill conta as vezes também Com a ajuda do Barry Em alguns momentos E a Jill ela é inteligente Porque ela sabe tocar piano Sabe fazer a vejote E o Chris não O Chris não sabe tocar piano Ele não sabe fazer a vejote A lembrança que eu tenho é essa É mesmo Tipo o Chris ele tinha que fazer mais Mais desvios Pra você conseguir atingir O ponto benéfico dele É que ele era mais resistente É ele tancava mais Ele tancava mais Os ataques dos zumbis né Nossa eu tenho isso muito forte na minha cabeça O meu contato foi No Saturno Também a primeira vez E eu ia jogar na casa de um amigo meu Do meu prédio O Junior Se estiver assistindo aqui O Junior É um amigo de nascença Nascimento Até hoje lá no prédio né Onde a gente cresceu juntos E aí eu ia jogar na casa dele No Saturno Eu tinha medo de jogar sozinho Não eu morria de medo gente Eu tive que encarar esse medo Se eu quisesse jogar Resident Evil Porque eu morria de medo Só que assim Ironicamente Meu jogo favorito Antes de Resident Evil Era Mortal Kombat Então assim Né Você tem uma tendência A violência tá aí né A violência tá aí Você supera medos né Supera Cara Só que eu falei A observação sobre o Saga Saturno Cara na moral Que porcaria Por que que eu tinha o Saga Saturno Eu sempre que eu tinha o Saga Saturno Porque a gente não tinha internet Então a gente não sabia porra nenhuma Mas o Saturno era um videogame foda cara Mas era a maior coisa do Play 1 Não Sim Aí você tem um bom ponto Mas olha só Você sabe que a gente tá falando Saturno Saturno Eu não tô zoando Tem gente que tá pensando que a gente tá falando de planetas Não Sega Saturno Tem gente que não sabe o que é o Sega Saturno É verdade isso Eu já vi isso acontecer Ah mas foi esquecido mesmo O Saga Saturno O Saga Saturno Nem sabe Foi esquecido mesmo É que nem presente Tem muita gente Eu tive Dreamcast Eu tive o da Logo Azul E o da Logo Laranja Que era a região dos consórcios Sim sim Que é japonês Europa Ou é Europa Enfim Eu tive os dois E o Code Verônica A gente já vai chegar nele Eu joguei via Dreamcast Eu também E eu tinha aquela E é uma versão ó Não É maravilhosa Eu tenho aliás Aquela versão do Code Verônica Que tem a capinha vermelha Acho que você tem essa também Aham tenho Que você tira a luva assim e tal A minha veio até com o cartãozinho Metália Isso Tem a numeração da edição né Isso é muito legal Mas voltando pro Re1 É muito legal isso Que a gente tá falando da live action Mondoni Se você conseguir pegar aí Coloca assim ó Pode ser no Google Resident Evil GIF Belo Resident Evil 1 GIF Belo Isso é maravilhoso Que a gente tem que postar aqui É maravilhoso é perfeito Tá bom Bom E aí a gente tem o que né O protagonista mulher A Jill A gente tem live action A gente tem a dublagem né Vozes e tal Apesar de ser Bem pastelão né O que deixa incrível O que deixa incrível E a gente tem mecânico Na verdade vai além O game design do Resident Evil 1 Ele é tão incrível Que o bagulho se perpetua simplesmente Até hoje Tipo a gente pega o Resident Evil 7 e 8 Usam coisas Ah é É o primeiro zumbi que aparece Isso é maravilhoso É o primeiro zumbi E vou te falar O belo dá mais medo Demais esse Demais Demais Eu ia fazer uma piada Mas meus advogados falaram Não se atreva É Com o primeiro zumbi ali Original Deixa pra lá Pois é E aí a gente tem o Né A gente tem o Gerenciamento de recursos Né Que é uma coisa que Lá era muito mais tenso Do que hoje em dia né Porque hoje em dia Os jogos tem recursos pra Tipo assim Se você gastou tudo O jogo dá um jeito De te dar uns itens lá Pra você não ficar travado Antigamente Acabou Tem que voltar o save Tinha né Save Não tinha outro save Né Era uma coisa que não existia Nem password também É Porque na época era password É Pra te escrever não era infinita É Não Você tinha que achar O Ink Ribbon O Ink Ribbon 3 Com a Jill era infinito Não era? Não Com a Jill Eu acho que você botar no easy No 4 que já é infinito No 4 infinito É E você Talvez com a Jill Tivesse mais Ink Ribbon Presente pra encontrar Mas a minha lembrança é essa Até pra salvar Você tem limite Você tem que encontrar Um item pra salvar o jogo Tem que encontrar o item E o save Exato Então por exemplo Eu tenho muita essa mania Não sei vocês Eu jogo Vou bem num trecho Opa matei um monte de zumbi Peguei um monte de munição Vou lá e salvo É Pois é Entendeu? Sim Se eu fui mal Naquele trecho do combate Eu volto o save E refaço Nossa Muitas vezes a gente fez isso Só que ali não dava Quando não tá fazendo speedrun É Vai embora Sem speedrun Sem speedrun não dá Pra mim o maior vilão De speedrun Que eu falo que eu faço speedrun Não speedrun Era acabar a luz Nossa como acabava a luz Na minha casa Cara Que ódio Você não salva né Pra fazer speedrun Naquela época Acabou a luz Acabou né Caramba Como a gente hoje Tem conforto né Cara olha só Eu falo isso direto Eu tenho memória do play 1 Eu não sei quem fazia isso Em casa aí De pegar o console E botar de ponta cabeça Pra aproximar o canhão E funcionava Não Pra rodar Eu chego na hora Que nem assim funcionava mais Ele morreu Cara você quer deixar de pé É tipo de lado Na vertical Nem de ponta cabeça E funcionava Isso aí era o equivalente A soprar a fita do Super Nintendo Porque funcionava Cara que tempo A gente tá tipo entregando a idade aqui Ah não Pois é né Meu cabelo branco já entrega bastante A gente tá falando de uma franquia De 20 e... 7 anos É 27 anos Tem semana passada 96 Quem tá assistindo isso aí Eu duvido que tem um moleque De 12 anos aí assistindo E aí no original Já tinha o backtrack Minha cara Isso que é muito louco De eles fazerem coisas Mostrarem coisas pra vocês aqui Que só vai poder chegar lá depois E aí eles fazem o sistema De como uma porta abre de um jeito Que você libera depois E aí facilita o seu caminho É um game design brilhante Do Resident Evil 1 Né E a gente tem também O loading né Que antigamente o loading era Olha lá Olha lá Isso aí Manda Meu garoto Isso aí é raiz Que saudade Isso aí é raiz Eu lembro que a gente jogava TV de tubo Eu lembro que a gente jogava A versão O pirata do pirata Porque tinha o pirata normal Que a mídia era prata Aí tinha o pirata do pirata Que era roxa Aí tinha o pirata do pirata Do pirata Que era azul É não E que destruia o canhão Né Do videogame também Cara mas falar em mídia bonita Eu tenho lá Acho que eu tenho Em mídia física Eu devo ter todas Eu peguei recentemente Um vinil que você tem também Que é só as faixas Cara As mídias original do Play 1 É a coisa mais linda É pretão É pretona É um bagulho bonito E eu tenho Acho que você tem língua Eu tenho uma versão original Do Resident 2 Com todos os manuals Vinha manual Vinha instrução de Igual apareceu aqui As instruções dos personagens Idade Como Véi tudo Ah e saudade de Leona Essa mídia aí Cara Muito Eu tenho a Director's Cut do 1 Em mídia física original De Play 1 Normal ou along Não normal É No Saturno tinha muito along Não tem a do Play 1 E a do Play 1 também tem Tem Que é mais clássico ainda É a logo do seu canal A do along do Play 1 A do Resident Que mudou a logo também Mudou E agora eu achei até que tá legal Porque eu tava falando com o meu marido Isso ontem Ele falou Ah eu gosto dessa fonte De Resident Evil Falei então Pra mim ela remete muito A logo do clássico Só que a do clássico Era toda vermelha E menos espaçada Era mais juntinha É Tem uma fonte no Windows Que é bem parecida Que eu usava ela né Pra fazer logo assim Pro meu site lá O famoso Design is my passion Que eu que fazia Eu que faço até hoje Tá gente Desculpa inclusive Mas eu usei muito Eu usei muito Mas o trabalho que você faz É ótimo Em todas as frentes Olha A gente tem algo As logos Desde a primeira Até o Village agora As primeiras são maravilhosas As primeiras Vermelho forte Impactante as primeiras Essa cor de sangue Ela diz exatamente O que é o jogo E uma coisa curiosa Porque o nome Resident Evil É só no ocidente O nome Resident Evil É só no ocidente O nome do japonês O nome do japonês original Biohazard Que também Que também é uma palavra em inglês Então assim A gente tá ligado Japonesista E Biohazard é um nome ótimo Gente eu amo Eu amo Biohazard Cara tem muito Na verdade a grande maioria Dos jogos japoneses O nome é o mesmo Lá no Japão Aqui tem algumas diferenças Tipo Winner Level Virou pés aqui Vamos aproveitar já aqui E fazer uma leve Um leve Um leve Não volta aí Monda Volta aí as logos Volta aí E eu vou mandar pro chat também A logo mais feia Eu já tenho a minha A girafa Que coisa horrível Total Horrível Unânime assim Todo mundo Ninguém descarga Sim Totalmente Até a do Village Ainda dá Mas essa daqui A do 7 eu acho legal Bacaninha A do 7 é legal Porque foi ela Que trouxe as origens De volta Trouxe as origens De volta Interessante A do 4 é maneira A do 4 é maneira A do 5 já começou A cagar um pouco As 3 primeiras ali São maravilhosas As 3 primeiras A primeira é muito É muito linda É muito legal Adoro Então um beijo Um beijo pra todos Os Zé Lorinhas E Maria Lorinhas Do Brasil Sabe o que é isso aí Do Zé Lorinha Isso aí foi uma parada Que eu falei E eu adoro Falar que é Zé Lorinha Porque a Monique sabe disso Eu falo pra ela direto O Resident Evil Cara Você pode saber Tudo que tem no mangá Você pode saber Tudo que tem Tem mangá no Resident Evil? Tem Eu tenho os mangá Você tem os mangá Foi a única época De mangá Eu nunca li Mas eu tenho São 5 do Marhalla E mais 5 do Heavenly Island Então eu só tenho metade E é canônico O que tá no mangá? É mesmo? Que legal Enfim Você pode saber Todas as mídias E a gente já conversou isso Resident Evil É videogame Primeiro de tudo E a Monique Ela fala que ela é Maria Lorinha E é mesmo Conhece tudo Mas ela joga Todos os jogos E isso pra mim é importante Não jogo bem Mas eu jogo É aquilo O pessoal até brinca Nas minhas lives Nossa Ainda mais os mais novos Tipo Eu sou meio Meio ruim Sabe? Na mira Aproveitando que vocês trouxeram Esse assunto dos mangás Eu sabia da existência deles Mas onde que eles são Ambientados na cronologia? Você lembra? Entre quais jogos? O primeiro mangá Que é o Marhalla Desire Ele é uma prequel Do Resident Evil 6 Ah legal Mostra os primeiros experimentos É curiosidade mesmo Pra eu saber mesmo Ele mostra os primeiros experimentos Que a Carla Radames Fez com o C-Virus Entendi Em um colégio na Ásia E o Heavenly Island Ele se passa Depois Do Revelations 2 Pô legal E do 6 também E ele é com a Claire Poxa Então é bem canônico Então são 10 Então eu tenho metade da coleção É porque ele não saiu no Brasil O Heavenly Island Não saiu no Brasil Caramba Que legal Obrigado pelas informações Eu tenho um mangá Eu não vou ler Mas quero ter na coleção Eu tenho Yoyou Original Yoyou Yoyou Eu tenho Yoyou Eu não sei nem jogar Yoyou Cara Eu também Eu sou doente mesmo É sério Você tem a porra de um busto Um pra um do Nemesis Cara Paguei um Paguei um corse Paguei um corse Mas ele tá lá Bonitão Eu vou falar algumas curiosidades Que a galera Trouxe pra gente aqui É que assim Uma das primeiras ideias X-Me Kame Que é o criador O homem Que inclusive agora Saiu da Tango Tá fora Vamos ver o que ele vai aprontar Deixou o Hi-Fi Rush Deixou o Hi-Fi Rush E os Evil Within Foi pensar em Resident Evil Como um jogo de tiro Em primeira pessoa Um protótipo Chegou a ser desenvolvido Mas insatisfeito Com a qualidade O Shinji Mikami Desistiu dessa ideia Ainda bem que desistiu Assim jogando Resident Evil 4M Que agora a gente vê Como Resident Evil É melhor em terceira pessoa Cara E até tem os Gun Survivors Eu jogo em primeira Mas o terceiro é tão legal Você vê o bonequinho ali Faz personalidade né cara Tinha os Gun Survivors No Call de Verônica Quando você zera Libera o modo Que é também Primeira pessoa Eu colecionava Você tem os dois Eu também tenho Você tem os dois Eu não sei nem jogar Yoyou Tá mas tudo bem É que nem na época Do Yoyou da Coca-Cola Lembra que era um Yoyou Eu também Era bonito Quando você jogou Pela primeira vez Você viu o nascer De uma nova paixão Ali pela franquia Sim Se você sabia Que aquilo seria Uma das automotivas Do seu trabalho Não fazia ideia Se você falasse isso Para a Monique De 1997 Ela ia falar Pô que da hora Você já pensou Meu vou trabalhar Virei super fã De isso aqui Vou trabalhar com isso aqui Você não imaginava ainda Não porque assim Na verdade Até pouco tempo atrás Não era rentável ainda No canal Então assim Eu tinha outro emprego E fazia por hobby Mas hoje Eu consigo viver Pô legal demais E assim Eu comecei na verdade Fazendo Escrevendo Às vezes para revista Eu escrevi para pôster Para revista Xbox Sabe Fazer linha do tempo Pôster Deles E você faz esse trabalho De consultoria Algumas Faço O que você faz hoje De consultoria De residente Eu já fiz algumas coisas Com a Editora Europa A gente já fez Coisas de Humberto lá Isso A gente fez dois livros As Grandes Histórias Dos videogames Volume 1 e 2 Do Resident Evil Para revista também Revista Playstation Revista Xbox Eu fiz o detonado Do Revelations 2 Para eles também Brabo ou não é? Porra É o que eu falo É raro Ter alguém com Esse conhecimento Eu digo Especializado Valorizem esse trabalho Né galera? Valoriza gente Né? Eu digo De modo geral Tudo que a gente faz aqui Que a Moni faz Falando ainda de primeira pessoa A gente tem os Gun Survivors Que não chega a ser Uma primeira pessoa Do jeito que a gente está acostumado Você tem aquele modo Aquele Os dois Que inclusive eu soltei Recente agora Que eu fiz a série deles Que é o Darkside Chronicles E o Dumbrella Chronicles Que é tipo House of the Dead Que vai a mira Tem os Gun Survivors Que eu falei E no Code Verônica Quando você zera Libera um modo lá Libera um modo Que é primeiro Aí sim é a primeira pessoa Você vai controlando É você pode escolher É você pode escolher Terceira ou primeira E com o Esker É melhor em primeira Inclusive Inclusive tem um troféu Que você tem que fazer com o Esker Nesse modo só na faca É porque ele só tem a faca É um inferno É É cara Uma das piores platinas De Resident Evil Code Verônica E a do Zero Que tem aquele modo horrível Do Lich Hunter E o Revelations também Revelations tem farm Ah o Revelations Gente Revelations tem o que? Revelations tem aquele Raid mode É o Raid East É o farm E você não chega nunca No nível que precisa Eu falei Ai quer saber de uma coisa A gente A vida é muito curta As coisas que eu posso jogar Eu não vou ficar jogando Esse negócio Tipo não tava mais dando prazer É exato Exatamente Fala aqui que a principal Inspiração do Resident Evil Foi um jogo que o Mikael Já comentou aqui Que é o tal do Sweet Home De Entendinho Que é a load da porta É a load da porta Mas é Mas assim Ele é um jogo bem mais antigo Então ele é muito limitado E aí no Play 1 Eles conseguiram fazer Um negócio muito melhor E o elenco Isso aqui Ainda bem que eles cortaram isso Originalmente o elenco Principal do Resident Evil Contaria com aprimoramentos Cibernéticos Cyberpunk E iria incluir o gigante Gelser E o médico Dewey Que seria uma figura Baseada na atora Ed Murphy Que você feria Com basicamente Um alívio cômico Anos 90 Anos 90 Anos 90 Pois é E aí Olha que coisa louca Isso aqui Na versão de 2008 Do Guinness Book Tá O Resident Evil De 1996 O original Foi citado como um jogo Com os piores diálogos Que absurdo Que coisa absurda Que coisa incrível Dignos de Tarantino Eu diria Ah eu gente Eu amo Eu sou muito suspeita Pra falar E assim Eu entrevistei o dublador Do Barry Que hoje ele já é um senhorzinho Inclusive Ele chama Barry Gerd Inclusive Olha Ele chama Barry Não é o mesmo ator Da abertura Só a voz Isso E aí eu entrevistei ele E ele tava contando Que a dublagem Ela foi feita Toda no mesmo dia Um dia fizeram a dublagem Fizeram Nossa Com tipo assim Um estúdio minúsculo Sabe Que eles tinham que dividir A cabine Porque a Capcom Não tava botando Muita fé no Resident Evil A Capcom não botava Muita fé Olha E era um investimento novo Também Era Não sabemos onde isso vai dar No que vai acontecer Então ele E assim Era um roteiro Escrito em japonês E traduzido Pra inglês Por um japonês Ah E assim Japonês é extremamente redundante Então assim Eles falam Tipo assim Tem uma fala que é assim Jill You're here too Aí ela Yes You're here too Tipo Ah você tá aqui Ah legal Você também tá aqui Olha que interessante Isso Cara Não Bem chaves Não É um sósio Sabe Cara É tão incrível Eu gosto muito dos diálogos Ah eu também A gente não ia ter o Jill Sandwich Se não fosse esses diálogos Toscos É Acho que esses diálogos Meio pastelões Como o pessoal chama Do Resident Evil Fazem parte da cultura Da franquia Sim Do charme Da franquia E outra Como os personagens Não tinham expressão Era um bonecão duro A máxima que eles faziam Era cinco braços Né É Então Eu acho que precisava Botar também um pouco De emoção na voz Pra você demonstrar O que você tá sentindo também E o japonês Ele é muito expressivo Você vem anime Que eles gritam Que eles falam sempre Então assim É um produto também Do seu tempo E do lugar De onde ele veio E do lugar De onde ele veio Perfeito E olha só Que bom que ele é um produto Do seu tempo Porque você joga hoje E você volta Pra aquele tempo E isso é muito legal E é por isso que é tão gostoso Esses jogos antigos Sim Eu amo Você se transporta E é louco Porque assim É muito impressionante Realmente quando a gente lembra Do que foi feito Porque assim A gente tá falando muito do 1 Mas basicamente Tudo que a gente tá falando Conta por 1, por 2 e por 3 Que não tem grandes mudanças estruturais Nesses três jogos A história que vai avançando Naquela época também Foi tudo do Play 1 Geração Play 1 ali Então não tinha salto tecnológico Foi vir depois Quando teve E assim Cara você vê As músicas do jogo original Cara Os efeitos sonoros A galera tem O efeito sonoro Do blim 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 De andando no O próprio mexer do menu Mexer do menu Sabe Os cenários Cada Porque O jogo O Silent Hill 1 Ele não é que nem o Resident Evil A câmera acompanha o teu boneco E aí você vê Que o mundo Ele é todo Naquele gráfico ali Que nem o gráfico Do seu personagem O Resident Evil não Tudo é renderizado 3D Só que E você é meio que o 2D É meio louco E eu acho maravilhoso Porque eles sabiam pegar Exatamente o ângulo de câmera Pra manter o suspense Então a galera reclama Ah não Porque câmera fixa é podre Não sei o que Mas cara Era tipo assim Você virou a esquina Você não sabe o que tem Atrás daquela escada Daqui a pouco você só vê Os zumbis O Zé Morin gosta disso aí Que ele fica atrás do muro Assim olhando o que tem Do outro lado Isso é coisa de Battle Royale Os personagens São sprites ambulantes Disso aí que você está falando Porque o cenário é todo lindo Pré-renderizado Cheio de detalhe Cheio de detalhe O cenário é pré-renderizado Mas os bonecos não Então os bonecos são sprites ambulantes Num cenário lindo pra época Os carros No beco do Resident Evil 3 Os carros eles são bonitos Eles são carros de verdade Caramba Pra aquela época A delegacia toda cheia de detalhe Você tem um quadro lá Que tem os turnos Dos policiais Isso é muito incrível E é louco Porque assim O começo do 2 Já é um bagulho muito impactante Sim Você já está no meio Com tudo lascado Você já sai ali Na correria No meio das Cara Aquilo é fantástico Nossa Você começa na correria Já pegando fogo ali 2 e 3 É gente morta É os carros pegando fogo É um monte de explosão Sabe Aquilo é pra aquela época Cara Isso é fantástico E esse negócio de mudança de câmera Desculpa acelerar um pouco o jogo Mas é que eu lembrei agora Ela Me corrija por favor Mas eu acho que ela começa no Code Verônica A mudança de câmera Porque ela tem a câmera estática Mas ela ainda mantém Uma mudancinha Porque em alguns ambientes Ela dá uma acompanhada E volta pra estática E as vezes ela faz um Em vez dela mudar Tipo Ela faz um Isso Ela dá uma girada Foi sutil Tem um monte de mensagem aqui Deixa eu ler pra galera Leonardo Willian Mandou 5,50 Falou Conheci a Resident Evil pelo 4 Muita gente conheceu a Resident Evil pelo 4 Muita gente nem jogou os outros É exato Zerei o 5,6 e o 2 remake Peguei pra jogar o remake do 1 E o Code Verônica em 2020 Adorei Tinha preconceito com o tanque Ô louco Tanque é amor gente Tanque é nostalgia né Nossa O viciado em jogos Mandou 11 reais aqui Falou Sobre as logos Até o amado da Evil V No maravilhoso Shinji Mikami no Japão Se não estou enganado Se chama Cycle Break Bem diferente Outra coisa do Resident Evil Que eu não sei como é que era o Biohazard na verdade Porque na nossa versão aqui O Ocidental Quando você começar o jogo era Resident Evil O japonês é Biohazard Que é mais forte Tipo Eles tiraram né Nesse não tem o Resident Evil Era mó irado O cara falando Talvez eles cobrem Pra colocar É Não é impossível não Ué no 4 agora Eles cobraram pela musiquinha né Você compra a musiquinha Compre a musiquinha O Emerson Coelho Mandou 5,50 aqui Falou Moni sou muito seu fã Você acha de um remake Do 5 Com tudo repaginado E com o vilão saindo vivo Assim meio que reformulando a franquia Antes o Código Verônica Tá É bom É que eu sempre falo Que mataram o Esker Cedo demais Né porque Bom mas então Mas nos filmes Eles matam os boss O tempo todo Eles sempre voltam né Sempre voltam Gente coitado do Esker No filme morreu por uma porta É É É Então Do jeito que ele morre nos 5 Eu acho que não tem como voltar É Então é isso que eu falo pra galera Ele caiu num vulcão É E tipo assim O problema é que o Uroboros Ele é vulnerável ao fogo Então tipo assim O jogo tá o tempo todo Desde o primeiro boss Te ensinando que fogo É o ponto fraco Daquele vírus E ele caiu num vulcão Então tipo assim Ele derreteu É Agora Eu acho que assim Antes deles terem matado o Esker Eles tinham Pode ser um clone Pode ser um clone Ai não 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 Para Não vê que essa história Todo mundo sabe que é proibido No meu canal falar sobre clones Sobre clones Sujeita paulada Da famosa Projeto Na série nova do Resident Evil Que os clones não o Esker Fazem 10 o Esker Gente Aliás que Deus o tem A Lance Reddick É a Lance Reddick Ele é foi Mas Eu acho que assim O problema é que Mataram o Esker E eles não estabeleceram Um vilão à altura Boa Porque no 6 Assim A gente tem Um vilão em potencial Que é o Derek Que ele é o Cara Ele é auxiliar presidencial Ele é tipo O líder De uma Iluminati da vida E o cara é gado Da Ada Cara Olha pra você Se valoriza Filho da mãe Sabe E aí tipo A gente podia ter Ele como vilão Não ampliaram né Não É mas eu acho que Monique A construção do Esker Vai ser difícil A gente ter ouvido O tamanho dele Porque ele foi construído Ao longo de muitos anos Exato Do 1 ao 5 Então por isso que tinha que ter Ele tinha que ter alguém ali pra Seu sucessor Exatamente Também E construindo aos poucos também E aí a gente tem a Alex Alex Wesker Sim Ela é maravilhosa E eu sempre vou enaltecer aqui O Morgan Lansdale do Revelations 1 E o Jake Ah é O Jake Ih Cara Depois que eu conheci Depois que eu conheci a Rosie Dos Sombras de Rosie Jake Eu acho que eu fui muito dura com você Tá Me perdoa Tá Vamos voltar a ser amigo Te ofereço uma água com gás Eu acho que o Jake é tipo o Vegeta Porque ele é aquele mal Mas no final Ele não é mal Ele não é mal Ele não é mal É meio anti-herói É isso É que ele acha que ele é mal Porque ele tem o sangue do pai Isso Aí ele fica nessa coisa de Ah não Nessa rebeldia Agora eu entendi por que eu faço tal coisa Agora eu entendi Aí a Sherry vira Ô querido Vamos parar de culpar os outros Vamos parar de culpar os mortos também Que tipo assim Assume teus B.O. Não tem nada a ver com teu pai É Entendeu É isso aí Cara é legal Fala de um jeito que eu Vou montando umas histórias na minha cabeça aqui É muito bom relembrar desses detalhes Mas realmente assim Eu ainda acho Se eu tivesse que lançar um palpite muito genérico aqui Será que o Wesker Você acha Mônica Que o Wesker poderia de alguma forma voltar? Então Aí até foi a pergunta Que o amigo fez ali no superchat Numa reimaginação Do 5 Eu acho que poderiam De repente Retraçar o crime Isso Recalcular a rota ali Não matar o Wesker Já que tá mudando a timeline Tá muito estranho É, pois é Estão mexendo né Já sabe Já vamos Vamos rechelar Eu vou levantar Vai Não, só pra finalizar Será que eu posso falar O puto spoiler do fim do jogo? Ou é melhor não? Qual o jogo? Esse? O remake? Agora já foi, claro Então eu vou falar Porque é a primeira vez Que o Wesker aparece Inclusive O senhor estava o tempo inteiro certo O tempo inteiro certo O que vieram me pedir Pra falar pra você Que o Krauser não é o Wesker? Tô ligado Assim, se eu ganhasse um real Pra cada pessoa que me pediu Então assim, ó Krauser não é o Wesker Tá bom Pronto gente, pronto Mas É Essa é a primeira vez Que a gente vê a cara do Wesker Nessa indie Uhum E eu achei irado Inclusive Muito fora Maravilhoso Sim, a parte da reimaginação Agora já tá ali Tá ali Não precisa matar o homem Deixa ele vivo É, até porque Tipo assim Ele apareceu agora No final do 4 remake E aí Ele vai aparecer no 5 e morrer? Não, gente Que é isso Que desperdício Vamos reaproveitar Eu quero que a gente Eu vou levantar Que eu quero que a Monique Dê um panorama da história pra gente Mas deixa eu falar a galera Que o Jeff Nandes mandou 55 reais Boa tarde a todos Impossível falar do Resident Evil Não citar o Resident Evil Database da Monique Que a gente pira essa franquia Desde sempre Explora todo o universo do Resident Evil Obrigado Cross Não só pelo convite Mas foi uma pessoa incrível Que se mostrou com a Monique Foi eu que convidei, tá? Foi o Cross não, tá? Eu que falei pra chamar É que quem chamou Na verdade é o Cross Que ele que tem meu zap Eu falei pra chamar O Viciado em Jogos Mandou 55 Falou Cross Não estou sendo pago, hein? Mas é porque eu comprei Recentemente na Shopee Tem um mangá Heavenly Island Impresso tudo feito manual Gente, eu vou comprar então Porque não tem no Brasil Impecável e tudo Traduzido de forma perfeita Já que esse mangá Não lançou oficialmente no Brasil Um abraço a todos Gente, eu vou Nossa, eu vou comprar Mas você tem a coleção completa? Então? Do Marhal eu tenho Porque ele saiu pela Panini Aqui no Brasil Aí eu Quando teve o Heavenly Eu perguntei pra eles Se eles iam lançar Aí eles falaram que não Acho que não teve muito Mas quando surgir Me fala o que eu quero ver É em inglês? Inglês É, o Heavenly Só tem em inglês Só em inglês O inglês, japonês Acho que traduzido pra alemão Mas não tem problema O nível de conteúdo Essa menina Ela faz live Tipo, lendo as paradas É tipo Ela abre literalmente a live Aí a galerinha Tá acompanhando Ela vai lendo Cara, isso Você tem que ser Muito fã Isso eu não teria Saco Muito Maria Lorinha Isso tem que ser Muito Maria Lorinha Não, eu quero muito Escutar sobre isso Inclusive O Viciado mandou 22 Falou assim como Cro-Cro Também comecei pelo reino A gente vê o 3 Pelo meu irmão Ah, pelo irmão sim Pelo irmão Nemesis pra mim é o melhor Tyrant também acho Que bem que a Capcom Podia abrir aquela gaveta De coisas antigas E fazer um remake Do Dino Crisis Cara, todo mundo Fala disso aí, né cara Todo mundo Fala Dino Crisis Olha só, apesar de ser Pra mim o Nemesis Está no Olimpo Dos Tyrants Então pra mim Ele não é Tyrant por nenhuma Ele tá Ele tá no Olimpo Dos vilões de ninguém Ele é o Nemesis Ele é o Nemesis Tipo um parasita É Tá, mas ele é foda Então eu não quero botar ele No mesmo baloe Desses Tyrants merda aí não Tá bom? O Matheus Eppinghaus Mandou 22 Falou Boa tarde pessoal O que vocês gostariam De ver no Resident Evil 9 Manteria algo do Resident Evil 7, 8 Teria algum personagem de volta A gente vai falar disso depois, tá? Vamos pensar em 9 não, rapaz Não, não tem que pensar em 9 O Maxiano mandou 5, 50 A Rose vai ser a protagonista Com poderes de purpurino Ah não, não, não Não é possível Não é possível Let it go Mas você sabe que o Desculpa te interromper A gente vai falar mais sobre isso Mas assim Sombras de Rose É uma cópia de Frozen Vocês perceberam? É, é É mesmo? Eu não joguei essa DLC, tá? Da Rose Eu não tive coragem Mas Eu joguei Ela tem poder de gelo, não é isso? Ela tem poder de gelo Não, não é de gelo Mas é que assim Ela consegue fazer o Ela usa o poder dela Pra tipo Secar o mofo Vou falar bem Imbecil por falta de uma outra palavra Ela faz o mofo Desmofar Basicamente De forma generalista É isso mesmo É E aí É tipo Tem toda a jornada dela E ela encontra o pai E não sei o que E ela quer se conhecer E é aquele clichê do Ah, e se aceite como você é É igualzinha a Elza É igual Igual E aí no 2 No Frozen 2 Que ela também descobre Sobre a mãe dela As origens da mãe dela É igual Eu fiz a comparação Com a galera na live Falei Gente, escuta a musiquinha Do Frozen 2 lá Que ela É Vem mostrar qual é a verdade Falei Essa música é O resumo do Sombras de Rose Enfim Eles copiaram a Disney Esse é o resumo Dos residentes atuais Pois é, né cara É difícil Aí é fã ou hater Da minha parte Eu sei que a gente vai chegar lá Na conversa aí Pra não bagunçar a timeline Das coisas Mas Eu prefiro também Muito mais Em terceira pessoa A Rose Ah, com certeza A Rose E assim E o Ethan Esse é bunda Não, o Ethan Tudo que eles fizeram Eu não tenho nada contra Assim Mas e a favor Também não É, eu sou neutro Em relação ao Ethan Tipo, a famosa Não me sobe Nem me desce Assim, sabe E eu acho que Isso não é ruim pra uma obra? Quando você não tá nem aí Pro personagem O problema é que o Village Ele Não levou nada a lugar nenhum Então ele parece um spin-off Não, e ele ainda confundiu coisas Esse que é o negócio, né Ele Ele deu uma Tipo, ah, o logo da Umbrella Não, não Eles fizeram uma ligação Assim É que é aquela, Monique Aí você pode agora Me corrigir, por favor Quando eu reclamo Que tem lobisominho Vampira A Dimitresco Eu já falei Ela é uma personagem foda Mal aproveitada Deveria ser a última chefona do jogo É a primeira E ia acabar rápido Então assim Beleza Tem lobisomem Tem vampira Essas coisas aí Tudo tem uma explicação mesmo Tem, tem A pergunta que eu faço é As explicações são boas? Então, eu acho que elas não Na verdade não é que elas não são boas Elas não são suficientes no Village Porque os files são extremamente mal escritos Parece que eles ficaram com preguiça Ou sei lá, deixaram metade no bloco de notas ali Esqueceram de postar o resto Porque eu não acreditava A gente tem aquela parte da Fortaleza Que até hoje a gente tá esperando pra saber mais ali Do que que aconteceu ali, sabe? Porque a gente encontra um file falando Ah, o rei mandou recuar e tal Jogou essa informação E aí? Como é que fica? E aí? Sabe? Então assim É Ficou tudo muito Engraçado isso, né? Que vocês estão falando Porque no começo eu gostava do Ethan No começo Ah, é um cara como a gente Não tem treinamento militar Foi, né? Entrou ali de gaiato É, o Ethan O problema é que assim O Ethan, ele foi legal no set Pra ele estabelecer uma nova história Isso É o tipo É o cara errado No lugar errado Só que depois ele virou um saco de mofo Literalmente Literalmente Ele é um saco de mofo Eu lembro até Eu não sei A minha Ainda bem que ela não tem rinite Porque dormir com aquele cara E não acordar espirrando Cara, quando o Ethan no oito Ele Que corta a mão dele, né? É Ele pega a porta de voz É Até a blusa cola É, a blusa cola também A blusa cola A blusa cola A blusa cola Ó, o Max Viana Falou Mandou 22 reais Depois mandou outro Falou assim Incrível esse episódio Parabéns de convidarem A maior especialista Estúdio em TV do Brasil Mano, você é demais Aliás, quando rolar O especialista Mortal Kombat Contem comigo E ele também falou Outra coisa aqui Que Aí, Croft Ele falou que Eu não sei Eu acredito que Ele falou que Se você comprar a versão deluxe Tem o áudio que vira Resident Evil Quando você começa Ah, a versão mais cara A versão mais cara Bem que você falou aí Bem que você falou mesmo Pois é E sobre o Village Pra finalizar Assim, eu vou parar Pelas críticas leves Tá bom Porque depois é só Por água abaixo Então Você vai botar o pé no frente Assim, resumo do Village Parece um spin-off Mas não é É, parece um spin-off Mas não é Boa, não avança, né? O Neto John mudou 27,90 Então, vocês acham que o The Duke Tem algo a ver com o mercante Do Resident Evil 4? O Duke é o mercante Do Village, né? Então, eu até achei Que de repente No 4 Remake Eles fossem fazer alguma ligação Ele fosse citar Porque o Duke cita Ele fala, né? O que vai comprar? Ah, um antigo amigo meu Dizia isso Ah, né? Então Ele tem essa relação Tipo, como se ele conhecesse O mercador Boa Aí eu até brinquei, né? Que é aquele famoso Ah, você diz que é amigo O antigo amigo meu Dizia isso Ah, é você Entendeu? Não, só que não é Diz pra gente Agora o mercador Existe o lore no mercante? Mercador? Cara, muita gente Se questionava Tipo, existe fanfic De quem que é o mercador E tudo Assim, ele é um elemento De gameplay Basicamente Eu falo que ele é Uma pessoa Que só quer fazer o pé de meia Pra ir embora Daquela vila horrível Cheia de gentalha Já diria a dona Florinda É, piadas de chaves E tropa de elite São comigo mesmo Eu adoro as piadas do chaves Você acredita Que no programa passado Eu fiz uma piada do chaves E o fênix não achou engraçado Qualquer piada do chaves Ele tá morto por dentro Tá morto Ele é O David achou graça Porque a gente gosta E o fênix sério Por quê? Porque ele não conhece Fênix, inclusive Que está assistindo a live Mandou um superchat aqui Falando que o Resident Evil É um ano mais velho que ele A franquia Tipo Gente É jovem É jovem Tem que acabar o jovem Entendeu? Pois é O Guilherme Casonato Falou Mônica Se a Capcom te contratasse Hoje Pra roteirizar o Resident Evil 9 Após 4.500 remakes Pra que rumo Você levaria história? Pude escrever uma fanfic Pra nós Porque eu acho Que vem por aí A bomba da Resident Evil Eu já vou levantar isso agora Porque a galera Tem muita mensagem Tô tentando Passar o que dá aqui O Hellfitz Mandou 11 reais Falou Stars foi a melhor trama A drama da série Stars é a alma do negócio Uma equipe tática profissional Uma situação ruim A foto na sala Então Pera Deixa ela agora Formar o que ela faria Com o Resident Evil Não, deixa eu botar um negócio aqui Porque aí ela desenvolve O que a gente sabia Porque assim Lá atrás Quando o Resident Evil saiu Videogame não tinha uma história Muito complexa Tirando os RPGs japoneses As histórias de videogame Não eram muito básicas E eles não imaginavam A gente não tinha que ter O que tem hoje E cara Videogame era um troço Tão embrionário Que a galera Não imaginava O rumo que as coisas iam tomar Aqui é porque Não imaginava que o Safran Que ia vender mais 100 milhões de unidades E tal Então os caras fizeram lá Outro assunto Porque obviamente Tem as limitações técnicas E hoje em dia A gente tem roteirista de Hollywood Fazendo história pra jogo Naquela época não Próprios atores É uma parada muito básica Não tinha tanto dinheiro Então a história do Resident Evil Começou com uma premissa básica E foi se tornando complexa Então conta pra gente Monique Como é que começa o Resident Evil Como se desenvolve um pouco A história E onde a gente está agora Porque realmente A gente não sabe Onde é que está agora Pra onde pode ir É pra onde pode ir Entra na pergunta do menino Então a gente começa Com os assassinatos bizarros Em Raccoon City Porque tinha gente Morrendo na região Das montanhas Porque ali Raccoon City Tinha esse lado Meio turístico Assim Porque ele fica Ficava envolto Em montanha E a gente tem As montanhas Arklay E a floresta de Raccoon E as pessoas iam lá Pra fazer trilha Tal Acampar E elas começaram a aparecer De laceradas E a gente tem Toda parte ali Da Umbrella Financiando A cidade inteira Pensa assim Uma cidade de 100 mil habitantes A cidade tem metrô Porque não tinha mais Onde enfiar a propina Nossa Era tipo assim O cara roubava E ainda sobrava Pra fazer coisa boa Na cidade Entendeu Empresinha do bem É Super boazinha Então assim A equipe brava É mandada Pra investigar Só que ele sofre Aquele Ele sofre aquele Pouso forçado A equipe brava É a Rebeca Isso Rebeca Janet Não O Joseph é da Alpha Ah não O Joseph é da Alpha Tá certo Ele morre ali na hora Com a Alpha Gente não vão cancelar O Mikali Porque ele errou Do Joseph Já tá cancelado É que o Joseph Ele chega e morre Na hora ali Ele é o primeiro Só que ele aí Já é do Alpha Exato Aí a equipe brava Depois a Alpha Que é da Jill Aí a brava É a Rebeca Rebeca Tem o Kenneth Tem o Richard Também O Richard é aquele Que morre picado Pela cobra Sim O Kenneth é o que É morto pelo primeiro zumbi Tem o capitão Enrico E a gente vê ele também Na verdade é ele Que descobre toda a traição Da Umbrella Ele descobre sobre o Asker E a gente tem o piloto Tem o Dewey E tem o Kevin Dooley Também Nossa E aí Acontece todo o desenrolar Do zero Que ali no Eles vão pro centro De treinamento Da Umbrella Descobrem sobre o assassinato Do James Marcos Que era o pesquisador Virologista Que conseguiu Estabelecer o T-Virus A partir do progenitor E Quando a equipe Alpha Passa por tudo aquilo Na mansão Que eles descobrem Que ali é uma fachada Pra um laboratório Quando eles voltam Ninguém acredita neles Porque a cidade inteira Está comprada Pela Umbrella Inclusive Esqueci o nome Do prefeito lá Que é o Prefeito não Chefe da polícia É o Brian Irons Isso Ele é o Compradaço ali Do rolê Cara Eu amo O background do Irons Depois as pessoas falam Que Resident Evil Não tem história Eu vou contar Uma curiosidade Maravilhosa Sobre o Irons Tá Vamos chegar nele Mas tá Aí você está no zero E aí continua do zero Então A gente teve o um Todo desenrolar ali do um Porque o Wesker Ele foi plantado Dentro dos Stars Pela Umbrella Porque era a Umbrella Que pagava o salário Dos Stars Claro Então E depois isso vai se repetir Com a Trice Ou pagando a BSAA Então tipo assim O Chris está tipo Mano É um ciclo Sabe Tipo As mesmas coisas Sempre acontecendo Sabe Isso que eu gosto também É o famoso Você tenta fugir Mas o negócio Continua ali acontecendo Então o Irons pegou E suspendeu todo mundo Falando Ah vocês estão tudo Sei lá Chapado de erva Entendeu Não vai Tudo mentira Que zumbi Tá maluco E com isso a gente tem O Chris indo pra Europa Pra investigar a Umbrella O Barry foi pro Canadá Levar a família dele Em segurança Porque Por tudo que aconteceu no um Ele é Ele foi manipulado Não é É blefe do Wesker É eles fizeram Ele foi coagido Isso Assim Ele não tinha o zap Pra mandar pra esposa dele Tá tudo bem aí Sabe quando te ligam da cadeia Tipo falando Ó eu tô aqui com Com seu Sei lá Com seu marido Sabe tipo Não tinha Como assim Sabe quando Não sei Quando te ligam da cadeia É você nunca sofreu golpe não Quando te ligam falando Tô aqui com seu marido Não que estava com meu marido Não mas com Com sua esposa talvez Pode ser com a esposa Não Não Enfim tô aqui com um parente seu Sabe Agora eu gostei Aí tipo a pessoa tá do teu lado Aí você fala Mas da cadeia É os caras golpistas É eles fazem da cadeia É mesmo Já ligaram uma vez Eu pensei que era meu irmão Eu pensei que era meu irmão Que tivesse sendo Tipo sequestrado Assim Aí eu lembrei que meu irmão tava em casa Só atrapalhei Só pra ver se você era boa de raciocínio Voltar aí Enfim É E eu já esqueci Não era O do É ó Peraí Assim O Barry que estava no Canadá Todos menos o Barry Boa Boa Não mas é porque gente Eu fiz quimioterapia por Seis meses Tá Meu cérebro ainda está voltando Ok Inclusive Parabéns Obrigada Obrigada Que legal Bom demais Você não sabe como eu fiquei feliz com isso Obrigada Bom demais A gente tava comentando lá embaixo Eu quero até comentar algo rapidamente No meio da sua história aí Que é uma coisa muito mágica Que eu tô sentindo agora Porque a gente conhece essa história Mas A gente tá pegando algumas nuances aqui Com o seu relato Isso Que parece que você tá Narrando Um conto E eu tô imaginando tudo Conforme você tá falando aí E lembrando coisas que eu não lembrava Ou que eu esqueci Detalhe Alfa E isso é muito legal Você Você conta a história de Resident Evil Com uma riqueza E com uma naturalidade E dá muito prazer Que puxada de saco Mas eu concordo Eu tô gostando muito Cara Eu tô entretido Enquanto você fala aí Então Pode falar Beleza Você contou isso aí Empresa do mal Faz arma biológica Raccoon City Explode Meio que essa história principal É Os três primeiros É isso É Raccoon City Explode Por conta do vazamento Do vírus na cidade Porque ninguém acreditou Nos Stars Cidade inteira Comprada pela Umbrella Tem que ter uma explicação Como é que a Umbrella Tem acesso a uma Uma bomba Que destruiu a cidade inteira Na verdade não foi a Umbrella Que destruiu Ah não foi Foi o governo Foi o governo Porque o governo Era o maior cliente da Umbrella Ah Sim Tá É Digamos que eles tinham O rabo preso E o presidente dos seis Morre por causa disso É Que ele vai falar com o Leon né Ele já sabia que ele ia morrer Não É que ele Ele vai dar uma Palestra naquela universidade E ele vai contar Pra todo mundo Que o governo Também teve culpa Em tudo que aconteceu Por ter financiado a Umbrella E o Derek Simmons Por isso que eu falo Que ele daria um vilão foda Podia falar foda? Sim Ah tá Então ele daria um vilão foda E aí Ele daria um vilão foda Porque cara Ele É aquele tipo De iluminati Que quer que os Estados Unidos Continuem No topo Da cadeia alimentar Do mundo Tipo Estados Unidos aqui E o resto pra baixo Se ele falar isso Se o presidente contar Que ele também teve envolvimento Que o governo teve envolvimento Com a Umbrella A confiança dos Estados Unidos Vai ó Por isso que ele mata o presidente Interessante A gente chega depois No Resident Evil 4 Né E no Resident Evil 4 É interessante que esse No remake Mostra bem isso também Né Isso é outra coisa legal Do Resident Evil Né Os files Né Os arquivos Que Porque tem muito jogo Que bota Complementam tudo Bota esses arquivos de texto No jogo Mas às vezes É uma coisa preguiçosa Você chega lá Num lugar Aí tipo Eles explicam a história toda Num arquivozinho De 18 páginas E você querendo jogar o jogo Né Resident Evil não Eles botam uns files É Precisos Não é muita coisa Mas te dão um contexto Muito bom daquilo ali É o End of War E no 4 Eles meio que Toda aquela história De tudo que tá acontecendo ali Eles te dão a explicação Mostra lá Onde é que achou As plagas No subterrâneo Não sei o que e tal Coisa que nos antigos Talvez eles nem pensavam Que era necessário fazer Por causa da época Coisa e tal Né E aí Aí beleza A teoria Não tem mais Umbrella Né No Resident Evil 4 Não era pra ter mais Umbrella Né Mas só que a Umbrella Estava por aí Como é que a Umbrella Sobreviveu Depois disso aí E No 4 Eles pegaram o Foram atrás da Da plaga lá E o que aconteceu Depois disso Assim A Umbrella Ela Ela podia Não ter mais o Prestígio Os lucros e tal Mas ela ainda tinha dados Ela tinha os dados Ainda de pesquisa E tinha o Wesker Então Tinha o Spencer Né Que ele era o único Fundador que continuou vivo Né Que era o Spencer Era o Marcos E o Ashford Né Que era o avô Da Alexia E do Alfred Foram os três Fundadores da Umbrella Do Code Verônica Né É Isso E o Spencer E o Ashford Entraram com dinheiro E o Marcos Entrou com conhecimento Né Trazer isso A tona Por causa do Fim do 4 Remake Porque quem acaba Com a Umbrella Na verdade É o Wesker É porque ele tinha Um outro plano Ali né Só que isso é contado No Umbrella Chronicles É É que você encontra Os files lá dele Mesmo Cara Umbrella Chronicles Mostra o fim da Umbrella Existe literalmente Um capítulo chamado O fim da Umbrella Umbrella's End Que a gente vê Que na verdade Quem destruiu a Umbrella Quem acabou Tipo assim Colocou a pá de cal Em cima Deu a última martelada No caixão Foi o Wesker Um homem a frente Do seu tempo O Wesker Com aquele cabelo bonito Sedoso Louro Hã Pois é E aí Tipo assim A Umbrella É aquele negócio Eles se mantiveram Porque eles ainda tinham Dados de pesquisas E tudo Só que o problema Foi acabar com a Umbrella E todos os vírus Irem parar no mercado negro Então Você não tinha mais Uma vilã Agora Uma empresa vilã Você tinha tipo Um monte de gato pingado Ali vendendo aquilo E virou bagunça Virou patifaria Né Então Por isso que foi criada A BSAA também Pra poder lidar com isso Né Eu não vou dar muito detalhe Porque eu não sei se a Capcom Vai explorar isso Do fim da Umbrella Mas é muito legal Assim O Wesker dando Um checkmate Assim É bem legal Bom demais Bom demais Fala pra galera do BSAA A galera agora Tá se perguntando Então A BSAA Ela foi criada Pelos 11 originais Entre eles estava O Chris A Jill Eles criaram Pra poder lidar Com essa ameaça Que agora já estava global Só antes de você continuar A Shiva faz parte da BSAA Ou ela é ajudante Só do Chris Daquele momento da África Não Ela é parte da BSAA Ela não é fundadora Isso É porque eles tem várias filiais Para o mundo Várias filiais Isso Né Eles tem por exemplo A filial da África A filial norte-americana Ela é a gente que fica Na filial da África Isso É E vai ajudar o Chris Ela O Josh Do Resident Evil 5 Tem a DLC dele Inclusive Né Isso Ele com a Jill E tal Então eles tem várias filiais Ali também E eles fundaram a BSAA Pra poder Primeiro Era um grupo civil Em que eles ajudavam Com a parte de consultoria Porque antes da BSAA A gente teve a FBC Que aparece no Revelations 1 Que tem o Morgan Lensdale Maravilhoso Inclusive Acaba Só atrás Ele não explica Ah é um cara lá Que fez merda E agora Foi presa Voltou Entendeu É só isso O Revelations 1 é bom Ele trouxe o terror Ele resgatou o terror Bastante E aí A gente vê Que a FBC Acabou E os fundos dela Foram pra BSAA Que antes era um grupinho Desse tamanhinho Que só podia Atuar como Consultor Então eles iam lá Tipo que a gente vê No Revelations 1 O O'Brien Cara não faz isso Falando pro Lensdale Você não vai explodir Terra Grigia Cara pelo amor de Deus A gente vai ter uma nova Raccoon City Não faz isso não Tem gente inocente aqui Eles não podiam Entrar Em ação Quando eles entravam Era meio que tipo Meio por baixo Dos panos ali Pra investigar Mas Colocando embaixo Do tapete É E aí depois Que acabou a FBC A BSAA Recebeu esses fundos E eles passaram A trabalhar Sob jurisdição Da ONU E aí entra Na minha fanfic Do que seria O Resident Evil 9 Boa Vamos E do meu rancor Pro Resident Evil Rancor? Só pra fazer uma observação É assim É muito impressionante Tudo isso que você tá falando Pra gente Essa é uma franquia De 30 anos E botam isso Numa série ou filme Cara Isso é loucura A gente fez um programa Com o cara do Caldeirão Furado Harry Potter E eu ficava impressionado Com as pessoas que sabiam O nível de conhecimento É a mesma coisa que eu comuniquei aqui É completamente impressionante É que eu não me impressiono Porque eu já assisto ela Toda vez Eu falo dela toda vez Então eu já tô acostumado Deixa eu aproveitar e comentar Eu sei que a gente vai chegar Nessa parte aí do assunto De falar de adaptação Que é uma maldição Infelizmente Da Apple Mas por que não pegar Essa história maravilhosa Que você acabou de contar com a gente É faz isso Bota lá o Spencer Bota o presidente Que saber das coisas Que acobertou E depois foi lá E tentou uma redenção Você entende a fúria Das pessoas E quando eu faço um vídeo Retardo Ruto da vida É isso O Resident Evil Talvez seja a franquia Que mais tenha escopo História Conteúdo Pra se aproveitar Em filme Série Em jogo Em qualquer coisa Mas Ainda dizem que Resident Evil Tem história ruim Tá O pessoal fala Foi muito mal contado Esse que é o problema A partir dos 5 e 6 Ali Mas se eu abrir hoje Os streamings aí Netflix Amazon Tanto de coisa ruim Que eu vou ver Até do próprio Resident Evil Pra mim Resident Evil Ficou ruim com o Village Porque até então O 6 ele pode ter Vários problemas Mas em termos de história Ele mantém a tecnologia Ele tem muita coisa legal E tem muita coisa legal Na história É Que a gente tem que entender também Que rolou O que aconteceu com a Capcom também A gente teve os 3 primeiros Aí veio Porque eu tenho aqui Só Interessante ver Isso aqui a gente tem Números Desses jogos A gente tem O primeiro Resident Evil O Original de Play 1 Vendeu 5 milhões de unidades Que é um número Insano Pra essa época Insano O jogo hoje Se vende 5 milhões Já vendeu muito Então assim Insano Aí teve Resident Evil 2,98 2 anos depois 6,10 milhões Aí o 3 Caiu muito Vendeu 3,5 Aí veio o Code Verônica Vendeu 2,5 E aí O 4 estourou E caiu E aí eles Teve Resident Evil 0 Que vendeu 4,95 Depois veio o Remake Em 2002 Que vendeu 5 milhões Mas todos vendendo bem E aí veio Resident Evil 4 Que vendeu 12 Aí a Capcom olhou Opa De 5 ali pra 12 Vamos fazer mais Exato Aí Resident Evil 5 Vendeu 13,5 E o Resident Evil 6 Porque veio o Embaldo 4 Veio o Embaldo 4 Vendeu mais que o 4 E depois veio o 6 Vendendo 10,9 milhões Aí pós o 6 Meio que a Capcom A Capcom entrou numa crise Total Não foi só Inclusive criativa né Exato Teve uma crise criativa Financeira E ela começou a entrar na onda De você e ei Sabe qual é Eu lembro Eu acho que Street Fighter Algum jogo que O personagem já tava dentro do jogo Mas desbloqueava pagando Não era DLC Ele tava dentro Uma coisa assim Várias dessas práticas bizarras E um monte de jogo Muitas críticas em cima da Capcom Teve até situações Que o povo tava especulando Que a Capcom fosse ser vendida Pra alguém Que a situação tava muito ruim Sim na época tava bem feia Teve uma coisa assim E aí eles Olharam Pra aquilo ali Falou Resident Evil A nossa maior franquia E deram Meio que um passo pra trás Assim não Vamos pegar tudo A coisa que a galera Gostava do Resident Evil Pelo menos em termos de gameplay E tentar trazer de volta Com uma Novos elementos Perspectiva diferente Novos elementos Um pouco mais terror E aí veio o 7 É isso É porque já tava ficando Bagulho assim muito Ia acabar chegando No pós-apocalíptico Da Alice É o mundo caos Então eles precisaram Dar esse Opa Menos é mais É Botar um pouco Você sabe que a campanha Do Leon Do 6 Eu não acho de todo ruim não A do Leon Eu acho do Chris legal A história do Chris É maravilhosa E eu ia falar isso O Pierce É o que a gente já falou Uma vez O Pierce é o próprio Chris No Resident 1 Ele é o herói Ele é o senso de herói Ele é o cara Sabe que ele tá no ímpeto De ser esse cara Ele tem esse senso de justiça E o Pierce é muito mal aproveitado É E o nosso Chris Assim E aí voltando Na pergunta do amigo lá O que eu faria Por que eu tenho Rancor do Village Porque eles focaram tanto Em falar da história do Ethan Porque o Ethan Que não sei o que Que ele é um saco de mofo E que não sei o que lá E olha esse símbolo Da Umbrella aqui Nessa caverna Que não serviu pra nada No final Quando a gente tava com Tipo assim Eu falo A teoria dos fãs É muito melhor Do tipo Será que a família Spencer Não era uma família Aristocrática Do leste europeu E aquele castelo Era daquela região Sabe Coisas assim E nada disso aconteceu E Nesse momento da história A gente tem A BSAA corrompida Porque tá andando Com os maus elementos Da Umbrella Que a gente viu No final do set Uhum E como é que tá a ONU Nessa história toda Porque assim Se eles financiam A BSAA Tipo Eles financiam não Eles estão Eles agem Sob a jurisdição Da ONU A BSAA Sim Tu quer dizer Que a ONU Tá sabendo De tudo isso Que a Umbrella Tá fazendo Tá corrompendo A BSAA ali dentro E não tá fazendo nada Ou será que ela também Não tá corrompida E aí eles preferem Em vez de focar nisso Num bad lord Desse tamanho Do tipo assim Cara A fucking ONU Não é mais só o governo americano Não Eles preferem focar No Ethan Saco de morro Cara A ONU Seria uma trama A la Designated Survivor Assim 24 horas Uma coisa Que vai além Dos Estados Unidos Nossa Ia ser muito duro Conspiração É isso que tá faltando Nessa franquia E o que sempre teve O que sempre foi Um dos carro-chefes Dessa franquia Exato A gente costuma falar muito Do fator Armas biológicas Mas Resident É também conspiração São essas entregas É Como é que é É Então é policial Também né cara Mas é policial Toda parte Claro De investigação Sabe Então não É que tinha muito também Nos primeiros Aquela coisa de você Se sentir impotente A situação Os policiais ali Eles não eram jedis Como é o Leo No Resident 4 Eles não eram Essa potência toda Que acabaram se tornando Só uma coisinha Que a gente falou De vendas Ô galera Pra vocês não se confundirem Sobre o Resident Evil 1 Você tem a versão clássica Original né A Director's Cut E depois houve um remake Tá Do Resident Evil 1 E depois houve um remastered Do remake Tá Pra vocês entenderem Esse jogo Que é vendido hoje Pro Playstation 4 Que é o Resident Evil 0 Em combo com Tem o separado Ele é o remaster do remake Aí tem o Resident Evil 0 E aí tem o Resident Evil 1 Esses dois juntos Que são os Já é o remake remasterizado Porque houve um remake lá atrás Que ficou feio Com o tempo É E aí eles deram uma remasterizada No remake Só pra vocês não confundirem Que a gente falou do Resident Evil 1 Falando do Resident Evil remake Aí vocês estão esperando O remake igual do 4 Não tem É outra coisa Ele ainda é esquema tanque Que inclusive é um dos melhores remakes Em questão de fidelidade Ele é muito bom É Então Tem um recadinho Eu tô no banheiro enquanto isso Ah a Thaís mandou isso aí Porque a Monique também faz japonês Ah Com a mesma sensei da Thaís Inclusive Mandou a mensagem aí Tá sabendo Monique Que tá escrito aí Sabe que tá escrito aí Ela tá Eu leio Codificando Eu vou ler Tá escrito assim ó A Monique está codificando aqui Mas ela tá conseguindo chegar Eu entendi Eu só não tenho a segurança ainda De falar japonês Mas fala o que você entendeu Não Traduz É Não Ela mandou um Monicham ali Aham E... Peraí Calma aí É que você vê gente japonês Não é easy Ah ela falou assim Quanto tempo Monicham? E aí depois ela falou Boa sorte hoje Nossa Peraí Legal É que eu começo a ficar vermelha Quando eu começo a falar em japonês Eu tô nervosa Não Mas você traduzi perfeitamente Com muita vergonha Eu não entendi nada É que ainda comecei a estudar candia agora Então tipo Eu ainda fico meio insegura Legal Nossa Ó vamos lá Tem um monte de Candia muito difícil A Thaís fala pra mim Que é o bagulho mais difícil que tem O Manuel Silva Mandou um vídeo de dois reais Falou Mano no Flow Games Que show Queria aproveitar Deixar uma sugestão Mortal Kombat 12 Vem aí Chamem o By Speed De maior streaming referência Conheço o By Speed Latando o quesito Mortal Kombat Antigo Novo Cara é um monstro Caso não conheço O programa tá top Ele fez o Eu acho que ele tem ainda O recorde mundial no Mortal 3 É doideiro De speedrun né Muito louco Ó Temos muitas mensagens aqui Deixa eu passar pra vocês Ó o Leonardo Ibero Mandou 550 Hollywood hoje em dia Enxerga games de forma superficial Eles contratam roteiristas Que nem leram a lore E mudou tudo pra adequar a modernidade Aí a gente vai falar Das adaptações já já O Fantasma Gameplay Falou Boa tarde galera Gostaria de perguntar a vocês E a Moni Por que tiraram o Mind Trower Resident Evil 4 Remake E o 3 Achei bem frustrante Que o 3 sensacional Mind Trower Era uma das minhas Armas preferidas Né Ah mas meio que não tirou Né Que a balestra meio que tem A função da Mind Trower Né De jogar as minas aderentes Né Você instala a mina E joga Então acabou virando É Substitui Agora sobre o U3 A ausência dele Ele é mencionado Num file É Eu acho que ele vai estar Numa campanha da Aida É o que a gente Tava supondo E a gente levantou isso aqui Né E o outro O outro É a Capcom Né E aí vai ser uma expansão Em relação ao original Até porque O Separate Ways Ele é uma expansão Só que é liberado gratuitamente Né Na época É na época Você tinha que comprar O jogo de novo É Você tinha que terminar O jogo Pra campanha principal E eles liberavam É que assim A versão de GameCube Não tem o Separate Ways É Vem depois Aí a partir do Play 2 Que ela teve o Separate Ways Que veio o Separate Ways Então tipo Você tinha que comprar O jogo de novo Pra jogar É Você tinha que comprar O jogo de novo Porque não existia O conceito de DLC ainda É Não tinha nem loja Né Nos consoles Isso entra muito No que você falou Da estrutura do jogo Cara Porque a Separate Ways Ela nada mais é Do que um cenário B Que sempre teve nos jogos Né Então a gente tinha a Claire Né O lado da Claire É O lado da Ada ali É Então eu acho muito legal Porque é uma estrutura Que se mantém E eu gosto muito De ver uma outra perspectiva Quando ela se encontra com o Liam É muito maneiro Você vê o que estava acontecendo Com ela Eu acho Eu gosto muito E tem muitas sutilezas Ali no 4 Remake Que indicam o Separate Ways Ah Com certeza Tipo assim Coisinhas assim Que você fala É Eu entendi que você fez aqui Capcom O Douglas Ramos Mandou uma boa aqui Virou mesmo pelo nome Ele falou Eu queria perguntar Se jogos como Umbrella Corpse Reverse etc Tem alguma relevância Para a história da franquia Ou só estão aí para vender Então falhou Se foi para vender Falhou né Então O Reverse não O Resistance É Eu falo que assim Ele não tem como ser canônico Porque tipo A Jill está lá Entre os sobreviventes Mas eu acho que Todo o conceito Do experimento da Alex É É canônico Porque foi O início dos primeiros Experimentos dela Para o T-Fobos Que é o vírus Do Revelations 2 Porque eu comprei A edição de colecionador Do Resident Evil 3 E tem um artbook E nesse artbook Fala Desse projeto dela Que fala Que é O vírus Ela está testando ali Para ver Um vírus que responde ao medo Que é o conceito Do T-Fobos Do Revelations 2 Que responde ao medo Que doido né Que doido isso E aí Então assim Eu acho que todo o conceito Do Resistance É canônico Assim como do Umbrella Corps Porque Umbrella Corps Nada mais é Do que os soldados Dessa nova Umbrella Treinando em ambientes Criados artificialmente Sabe Então aquela galera Está treinando Para a retomada da Umbrella Então só o conceito Também é canônico Claro Mas o jogo é horrível O triste é jogar Esses jogos aí Aliás Teve dois Teve o Reverse Teve o Resistance Como é que foi Porque eu nem toquei Confesso Eu vi aquilo lá Eu falei Deus me livre Como é que foi isso Teve o Reverse E depois teve o Resistance O Resistance Ele veio com o 3 Remake Isso Mas antes Era para ser um jogo Sozinho né Eles que viram Que não ia dar certo Eu nem quis tocar Vamos falar a verdade O Resident Evil 3 Remake É uma expansão do Resistance É Isso né Ele é uma expansão O jogo Vamos tirar o elefante branco Da sala A gente tem que falar Sobre ele Sabe aquela torre do relógio Que vocês estavam pedindo Vocês não leu E o Grave Jigger Sabe o Grave Jigger Sabe para onde foi esse dinheiro Para Exoprimal Nossa Foi triste É isso Para o Resistance Para comprar roupinha No Resistance Para os mapas De Resistance Sabe Para lá que foi A torre do relógio Mas não teve uns boatos Que o Re 3 ia sair Junto do 2 Do Resident 2 Ou isso era mentira Saiu um negócio assim Que o Re 3 Remake Ele ia sair Falaram que ia ser uma DLC Do 2 Isso negócio assim Até hoje estou esperando A DLC da Ada Do 2 Remake Porque todo mundo achou Que ia estar uma DLC da Ada Mas não teve Acabou não tendo E o Reverse Era para ele ter saído Junto com o Village Aí passaram o Time E lançaram junto Com o Sombras de Rose Mas o Reverse Ele é só um mata-mata Que eles falaram Não É um presente Pela fidelidade Dos fãs Por todos esses anos Meu anjo Se eu quisesse um presente Por essa fidelidade Relanços clássicos No pacote Obrigada Mas tem uma coisa assim Que a gente já sabe Muito bem A Capcom Ela tentou de tudo Ela vai continuar tentando Lançar um Dead by Daylight dela Esse é o sonho da Capcom Ela quer um multiplayer Ela quer um jogo de serviço Ela quer um jogo de serviço O que não é errado Fazendo uma franquia Ou Exo Prime aí Exo Prime Então Tudo bem Não é errado ela querer lucrar Com a franquia Ótimo Só que o problema O problema é Quando você pega uma A gente tá falando de Resident Evil Olha o tamanho Quantas pessoas tem na live aí Sei lá Mais de 5 mil 5.800 Olha o tamanho dessa franquia O problema é ela fazer isso De maneira porca E é o que ela vem tentando fazer Entende? Então assim O problema da Capcom É querer lucrar em cima De uma parada consagrada Da maneira errada Ao meu ver Sabe? Porque fã de Resident Evil Vamos ser sinceros Monique Fã de Resident Evil Não quer saber de multiplayer Pois é Claro que não Isso não é Isso é fato Resident Evil Sempre foi um jogo Backtracking Você experiência Você com o seu jogo Sabe? Agora quer criar uma parada Mas faz direitinho Faz bonitinho Faz com capricho Olha Eu sou daquela Aquela Famosa Aquele ditado Que a Sense Marcia fala Que A beleza Ai vocês A Sense Marcia A Marcia Sensitiva Ah que era do Gugu? Não sei Ela era do Gugu Ela é bom Não era? Ela mesmo? Era do Gugu Ela ia nas prisões Onde tinha morrido gente Ela falava assim Estou sentindo Ah era essa outra? Mas faz a mesma coisa É Mas essa não fala Ai estou com medo Ah não Mas tem um morto Atrás de você Ah ela é mais seca Tem um morto Atrás de você ali O que ela falou? Ela fala assim Beleza Capcom quer ter Um multiplayer Beleza Só que a gente não pode desejar O que a gente não pode ter Então para de ser doida Entendeu? É isso que eu falo pra Capcom Se você quer ter um multiplayer Faça outra IP Faça outra IP E bota no Resident Evil Faz o Apsoprano Que já nasceu morto Eu não lembro se eles tentaram isso outra vez Mas eu vejo gente que fala até hoje Que curtia jogar o co-op Porque agora Treze anos depois Eles lançaram o co-op local Você podia ser um co-op O que era legal? Era o Outbreak Outbreak era legal Esse eu nunca curti Mas nessa época Olha ela aí ó Marcia Fernandes Ah Marcia aí Ah essa aí Na época do Outbreak Ele não funcionava direito Porque precisava do online Ah não Naquela época Estava muito pequenininho Hoje é maneiro jogar Hoje poderia ser legal Eles fazerem algo do jeito Assim tem formato Que eles mesmos já Sim Fizeram Mas que eles Ah não Fazer Dead by Daylight Fazer não sei o que aqui Muita gente fala Resident 5 e 6 Que são lástimas pra mim Jogar cópia é divertido E eu acredito que seja Jogar com amigo Tudo fica mais divertido Tudo fica mais legal Só que assim A gente está falando de dois jogos Que são fora da curva Da franquia totalmente Sim Então esses tudo bem Agora vai colocar Cara é louco sabe Porque o fã Você pode agora dizer por você Vou falar por mim O fã de Resident Evil Ele quer backtracking Ele quer puzzle Ele quer experiência Ele com videogame Ele não quer saber De serviço De multiplayer Sabe Exato Você vai vender o bagulho Ele vai ter esse Cara É que assim Caraca característica né O legal do Resident Evil É você Sentir que você está sozinho ali É Porque é survival horror É um terror de sobrevivência Se você está acompanhado Já quebrou bastante do terror É Você já Ó Quer ver um Que fez bem Revelations 2 Porque a Moira Ela é um personagem de suporte Filha do Barry né É E ela não usa arma De fogo Porque ela tem um trauma Ela fica com a lanterninha né É Com a lanterna e com o pé de cabra A lanterna e com o pé de cabra E se você já Tem o copy offline dele E é muito legal É muito bom Porque assim A Claire está lá Cheia de arma E você lá Com o pézinho de cabra E esse daí Mais uma vez Estrutura do Resident Evil É o que eu sempre falo Cada jogo tem a Sherry que merece Resident Evil 2 Você tem que ter aquele ponto Aquele ponto de gameplay De Fragilidade É Então no 2 Você tem a Sherry No 4 Você tem a Ashley Né No caso aqui A gente tem a A Amor A Amora Então sabe Todo Resident Evil Tem essa parada De você ter o ponto Por exemplo No 4 agora Que a gente falou A gente tem o ponto De alívio cômico Que a gente vai falar Que é o Luiz E em vários jogos Tem essa parada De você ter a parte De gameplay Por exemplo Da Ashley A parte de gameplay Da Sherry A parte de gameplay Enfim Isso é legal A estrutura que se mantém E olha só As coisas que a galera Mais gosta E que mais dá certo É as coisas que deram certo Lá nos primeiros jogos Backtracking Puzzle Até hoje Deixa eu passar Tem muita mensagem Vou tentar O Blader Com R$12 Hugo Zé mandou R$22 Grande Blader O Blader Ele falou Você conhece? Falou Sabe para a Moni Mica Companheiros Para mim A franquia Deveria intercalar Entre os jogos Estilo Resident Evil 2 Protagonistas novas Resident Evil 4 Com conhecidos Hugo Zé Falou Moni Gostaria muito De um reboot Da franquia Focado na Umbrella Raccoon City Acho uma louca Como Irons Era corrupido Pago pela Umbrella Para onde usar as crianças Orfanato Como cobaia Isso é real Na lore Está perguntando aqui É Sim É sim E assim Cara Tem uma lenda urbana Do Irons Que é muito legal Que é contada no Outbreak Que assim Depois fala No Outbreak Assim gente Por isso que eu falo A história desse jogo É maravilhosa Sabe Tipo Resident Evil Tem uma história legal Mostra para eles Monique Como é boa Vai No Outbreak Existe um file Que é uma matéria De jornal Falando sobre um serial killer De Raccoon City Que escutam gritos Em uma determinada rua O pessoal fala Ah são os gritos Tal Não sei o que Que vem do som Tipo do subsolo Aí fala Sobre o desaparecimento De garotas E quais são as características Dessas garotas Loiras Igual a filha Do Michael Warren Que era o prefeito Lembra que o Irons Ia empalhar ela Sim Que ele empalhar ela Que doido Então a gente tem Assim isso nunca foi confirmado Mas o Irons Além de tudo Ele era um serial killer Um psicopatado Muito irado Não bate a reviravolta Ele tem Foi muito bem retratado No 2 No remake Eles colocaram o ar Mais psicopata nele Talvez pela tecnologia Enfim Por tudo que a gente vê Elasca a bica na Claire Cara O 2 clássico Para mim Ele é o ápice Porque É o 2 clássico também Sabe por quê? Porque assim Apesar dele ser detestável No 2 remake Cara No 2 clássico Ele é dissimulado Ele é mais dissimulado Eu tive que matar ela Porque senão Ela vai virar zumbi Sabe? Ela foi mordida É verdade Ele fica se fazendo de coitado E eu falo Por que no 2 remake Não explorou isso Ele se fazendo de coitado Para o Leon É Sabe? No 2 remake Ele ficou mais espalhafatoso Então Ele podia mostrar esse lado Espalhafatoso Do jeito que ele é misógino Para caramba Contra a Claire E se mostrar um coitadinho Para o Leon Eu vi os vídeos seus Falando exatamente Do Resident 2 Eu gostei muito Mas de repente Para você Que é a nossa Maria Larinha Tenha pegado mais E eu até entendo O que você acha Que tem de discrepância Do cenário B Para o A Eu vi você reclamando disso Que você não tinha curtido Muito essa ligação O que você achou diferente? Então eles não se conectam Na verdade O cenário A Primeira jornada E segunda jornada Não se complementam Porque não tem como Porque o Tyrant morre De formas diferentes Só tem um Sim Só foi mandado um Para a delegacia Não tem dois Então tipo Ele morre de formas diferentes Em cada campanha Na da Claire Quem mata é o Birkin E na do Do Leon O Leon enfrenta ele no final Então tipo E a própria Annette também O pessoal fala Que a Annette morre Duas vezes Ah é verdade E até mesmo Do ponto de vista De enigmas Coisas que você viu Que eles passaram ali Mas está ali de novo Você tem que repetir coisas Eles se conectam De um jeito muito estranho Isso nem teria tanto problema Que no primeiro também Mas é uma questão De gameplay É licença poética Do gameplay É isso O problema é que Realmente não Não teve essa conexão De história De tipo Cenário A e cenário B Do clássico Eles se intercalavam Certinho Eles se complementavam Então era muito bem feito Do clássico E aí do dois Remake E eu acho que eles Perderam oportunidades Do tipo Fazer uma interação Entre por exemplo O Leon e o Irons Aí o Irons se fazer De coitado Para o Leon Seria legal mesmo Seria muito Simulado né É exato É o lado dissimulado Do psicopata Te falei Já está solto Está vendo Não passa Viu Falei Fica tranquila Monique Está tudo bem O Renan O Renan Sico mandou uma boa Aqui que é bom Para a gente Ele mandou 22 reais Ele falou Finalmente Monique Feliz pessoal Por recuperação Salve O Flogames Reclamação Que a última mensagem Que eu mandei No site do Flogames Ele tem a mensagem Lá no Denúncia Me ajuda Ele sentiu falta Na incendiária E veredito Você achou O 4 Melhor do que o original Eu achei melhor Boa Na maior parte Dos aspectos Eu achei melhor Você acha que ele Substitui Substitui Tanto em lore Quanto em gameplay Lore eu prefiro Separar as duas Timelines Para não ficar louca Em nome da minha Saúde mental Justo Justo E você Assim O Resident O que você Falou Do que você Pensa para a história Do Resident Evil 9 E tal Mas em relação A gameplay Você acha que Fazer mais próximo Do 4 Ou do Village Do 4 Nossa do 4 Gente O gameplay do 4 Está maravilhoso Está muito legal E assim Eu ainda prefiro O gameplay do 2 Remake Ao do 3 Remake Porque eu não Aquele sistema de esquiva Eu achei Ruim O da Dio É Super Dio Eu achei que seria algo interessante Mas ficou meio gratuito Por exemplo O parry da faca Ficou muito mais interessante Do que a esquiva do 3 E você usar item defensivo Também do 2 Remake É bem melhor Do que aquela esquiva Mas eu vou te falar Do jeito que essa faca do 4 Eu daria parry facilmente No Nemesis Ah sim Ah sim Jogaria normal Essa faca do 4 Dá parry no Garrador Ela dá faca No Serra Elétrica Ela dá faca No Verdugo É faca Ela dá perna Ela dá perna Você fica assim Você dá perna no Verdugo Espadachim com o rabo Do Verdugo É Não é que assim É que assim Tinha que ter a esquiva No 3 Remake Porque tem no clássico Né Mas entre gameplays E assim Pra mim De gameplays Dessas reimaginações Do 3 Remake É a pior Do 2 Remake É a segunda melhor E do 4 Remake Tá incrível E esse Remake Também na minha opinião Ele me fez constatar Que eu particularmente Prefiro o Resident Evil Em terceira pessoa Sim E eu fico até em dúvida Entendeu Eu fico até em dúvida Se a Capcom Com o 9 Porque assim Se a gente seguir Um racional de trilogia Tem a primeira trilogia Tancão Clássico Aí tem o 4 Aí 4, 5, 6 Mesmo esquema Certo? De gameplay Que o 4 implementou Um novo gameplay Que foi seguido no 5 e no 6 Aí o 7 implementou Um novo modelo Que foi seguido pelo Village Se seguir uma trilogia O 9 vai ser ainda Em primeira pessoa Porém Mas nem eles sabem disso Não, não sabe porquê Eles são confusos Porque eles lançam Primeira pessoa Depois lançam em terceira Eles não lançaram à toa Eles não sabem o que quer Sabe qual que é a real? Eles não sabem Eles estão testando Estão jogando Ah, tá Vamos lançar em primeira pessoa Tá achando que é os Beatles Pra ficar fazendo experimento Caramba Aparentemente sim Você acha que o 9 Então pode vir em terceira pessoa? Eu acho que vem Sabe porquê? Porque Sombras de Rose Já vem em terceira É, Sombras já veio Bom ponto Sabe que o Village Não, e eles lançaram O Village em terceira pessoa também Exato É, tem um modo em terceira pessoa Então, eu acompanhei um cara Que ele é muito fã De Resident Evil também Que é o CVX Freak No Twitter E ele mora no Japão hoje E ele falou que Cara, o Village Teve tanta promoção no Japão Porque eu acho que ele não Vendeu tão bem Quanto a Capcom esperava Por ser em primeira pessoa Ao contrário do 7 O 7 vendeu bem Mas ele tem uma proposta De survival horror Muito mais parecida Com Resident Evil 1 O Village não Eles tentaram puxar mais Pro lado do Resident Evil 4 É E ele não Acabou não vendendo tão bem Acho que por isso também Foi uma decisão De eles fazerem em terceira pessoa O modo, né A DLC E as Sombras de Rose Já é em terceira Já é totalmente E assim Primeira pessoa É a história do Ethan Só que o Ethan Já foi de arrasta pra cima Ah, pelo amor de Deus Eu te acredito Cara, sabe o que é Sabe as oportunidades Que a Capcom perde pra mim As oportunidades que ela perde Por exemplo, pra mim Agora a gente tem remake Do 2, do 3 e do 4 Correto? Remake nessa perspectiva Que a gente tá vendo Tem a do 1 Que eu acho excelente Pra mim, Fidelidade, o melhor Mas a gente tem o primeiro O segundo O terceiro e o quarto O problema é o seguinte Olha as oportunidades Resident Evil 7 E Resident Evil 8 Eram pra ser novos jogos Da Capcom E fariam um sucesso absurdo Se você quer saber Com outro nome Usa outro nome nesse jogo Esquece aquilo lá Você coloca outro nome Coloca em primeira pessoa Você tem um novo jogo de terror Com um novo nome Coloca mais em outros tipos de inimigos Cara, sabe Mas não Aí você tem É o que eu sempre falo A Capcom Ela quer reaproveitar Ela quer sugar Se tá errado Não Mas é a maneira correta Você divide tudo Eu vi gente falando de multiverso De Resident Evil, cara Multiverso, cara Não, não vai Quando é que chega no espaço Quando é que chega no espaço Ô, Mondone Ô, Mondone Põe aqui Põe aqui Põe aqui Galera, galera Olha só Multiverso, cara Cara, eu ouvi Aí não dá Aí desculpa Aí não tem É o Stanásio lá É o Stanak Aí não tem Jake Bola roxa Sabe Não tem socador de pedra Que seja mais Estátua gigante Correndo atrás da gente No 4 original Que seja mais ridículo Que multiverso, cara Cara, mas se eles colocaram O Jason de Sexta-feira 13 No espaço Com o Jason X Por que não o Resident Evil? Pois é, cara Pois é Vamos ver, vamos ver Tem um monte de mensagem aqui O Nathan Lies Mandou R$5,50 Queria um Resident Evil 3 Remake Directors Cut Snyder Cut Do Resident Evil 3 Remake Lucas Pereira Mandou R$5,50 Sei que não chegou a esse assunto ainda Mas uma coisa Que eu queria ver No Resident Evil 9 É o linho mais velho Assim como aconteceu Com o Chris No Resident Evil 8 O Nick Moreira Mandou R$22,00 Multiplay do Resident Evil Só funciona para o 5,6 E o IA é horrível Dos parceiros de equipe Pois é Naquela época também Assim, hoje em dia Hoje em dia IA De personagem co-op Inimigo Não é boa Então imagina naquela época Exato O Matheus Vieira Mandou R$11,00 Qual deve ser o próximo jogo? Cold Verônica Ou Resident Evil 9? Abraço todo Cold Verônica pra mim Mas eu acho que eles vão para o 9 Nossa, eu acho uma besteira enorme Eu acho que eles vão Reimaginar o 5 Pode ser também O VS Black mandou R$5,50 Parabéns pela Mônica Por participação do Flow Games O programa está incrível Representando o time do Zé E Maria Lorinhas Boa Lucas Pereira Mandou R$22,00 Elias Santana Mandou R$11,00 Hugo Z Mandou R$11,00 R$11,00 também Marcos Flynn Virou mesmo pelo terceiro mês Pedição para o cross Do Chris Redfield De futuros filmes e séries Eu daria um bom socador de pedra O Alvarenga Perguntou uma coisa aqui Mônica Mônica, o relacionamento Da Ada e o Leon Não vai pra frente nunca? Essa relação do Batman Mulher-Gata É legal Você me traz de presente Um notebook? Mandaram te trazer Ah, é? É Pro o quê? Pro cross? E o promozão dos mentiros Que isso Galera, só agradecer aqui Tem muita gente na live Muito obrigado Não esqueça de deixar O seu like na live Que ajuda muito Se não, cuide Te pega Você sabe como é que é Então deixa o like na live Pra dar aquela moral E se inscreve no Resident Evil Database Também Vai lá no Resident Evil Database Vai lá no Resident Evil Database Vai ter sete anos de azar Tá no título aí Se apertar no título Arroba dela Vai pro canal Vai direto pro canal Clica em abrir outra aba Vou fazer um jabá aqui Pra Monique Já que estamos aqui Rapaziada Pra quem quer Eu já acompanho a Monique Há mais de dez anos Já falei pra ela Desde quando ela fazia Lá naquele quartinho preto dela Com a plaquinha de Raccoon City Pendurada A almofadinha da Umbrella Eu sei, velho Tá ligado? Eu tô ligado Assim, se tem um canal Com propriedade Escopo Tempo de conteúdo E que realmente joga os jogos Você não fica falando de lore Porque aí também, porra Tem que jogar o jogo, cara Assim, conheça o Resident Evil Database É o único canal Que eu vejo de Resident Evil Assim, referência Você pica mesmo, Monique Pensando aqui, viu? É brava mesmo Eu gosto muito O gameplay é meio de qualidade duvidosa Ah, mas aí tá tudo certo Todos nós Uma coisa muito legal É que toda vez que você escreve Uma palavra que tem as letras R e E Sei lá Nossa, eu rebobinei aqui o filme Eu re Ela faz isso Ela faz isso Eu acho sensacional É muito bom Assim, está espontâneo Assim, eu revi um filme Outro dia Re, maiúsculo Ela gosta Eu tenho os react Por exemplo, no canal Ela gosta Você gosta Você adora Resumão Muito bom E aproveitando, Monique A gente tava falando aqui Eu queria mais uma opinião Um palpite seu Você acha que a Jill Vai voltar no 9? Sim Talvez com uma protagonista, né? Ela agora vai voltar No filme de animação É, eu vi É, então Isso E ela Agora foi estabelecido Que ela Não envelhece Ela, tipo O envelhecimento dela É mais lento Por causa da mutação Que o Vido Sofreu no corpo dela É Eu acho que eles não estão Trazendo ela à toa Numa animação Boa, boa Então eu acho que ela volta sim Tá na Alva O Alvarenga Aqui ó Mandou o superchat pra gente Falou Moni O relacionamento da Aida E Leon Não vão pra frente nunca Essa relação De Batman E Mulher Gato É legal A Ashley E aquela garotinha No final do 2 Poderiam fazer parte Da história do Leon Olha Eu vou Existe uma lenda urbana De que eu não gosto do Leon O pessoal fala Nossa, Moni Mas você odeia o Leon Isso surgiu Aquele baita homem Você não gosta Pois é, como não É o homão, Leon Que o homão da porra O homão da porra É porque assim Na época do 2 Remake Tava na moda Aquele meme Do gado demais Foi logo que aconteceu Aquele meme Do gado demais E eu peguei e brinquei Que o Leon era gado demais Na hora que a Aida beija ele E aí tipo a galera Nossa, mas você odeia o Leon Que não sei o que Que você não respeita os fãs dele Falei, gente É assim Já liguei pro Leon, gente É assim mesmo Já liguei pro Leon Tá tudo bem entre a gente Sabe Principalmente porque ele não existe Sabe Então Enfim Acabou virando um meme Até do canal, né E Por causa do 2 Remake Na real Eu shippo ele com a Claire Boa O Leon com a Claire Porque pra mim Eles se encontraram, né Ali no Pra mim Eles são tipo a Mônica E o Chandler do Friends Eles são amigos Podia fazer uma intro aí Com o Leon, com a Claire E É Com os bodes, né É Você tem um personagem O que? Mais favorito A Jill A Jill é a sua favorita Da franquia Resident Evil Sim E sobre o Leon ainda, né Só pra deixar claro também Eu acho que a Claire Dá mais importância pro Leon Do que a Aida Porque a Aida não tá nem Com porra nenhuma Do Resident Evil 2 pro 6 E passam 15 anos E ela ainda tá cozinhando o cara Pô Aí é muito doce, né Um docinho até vai Mas pô, 15 anos 15 anos Não dá Se não fosse 15 meses Ainda assim, pô Leon Me ajuda a te ajudar Me ajuda aí Virou um melado, né Virou um sei lá Olha, a gente tem aqui também Uma seleção de algumas coisas Interessantes aqui De easter eggs, né Easter eggs Mas antes disso A gente, só pra completar Com as vendas Dos jogos mais recentes A gente falou dos originais Mas a gente teve aqui, ó O Resident Evil Cadê o 7? O Resident Evil 7 Quando voltou Vendeu 11.7 milhões de unidades Ou seja, vendeu muito Vendeu muito bem Voltou bem a franquia Depois a gente teve O Resident Evil 2 O remake Que vendeu 11.2 milhões Também vendeu muito Aí o 3 remake E aí Eu acho até bom Que as vendas do Resident Evil 3 remake Que foi tão baixas Porque se as pessoas falam Cara, não gostamos É Porque o 2 remake Que vendeu 11.2 milhões E o 3 vendou 6.4 Você vai ver Quando começaram a sair Os números desse aí, ó Vai estourar É, assim Mordossa Aí a gente teve o Village Que vendeu 7.4 Mostrando Que a galera já encheu o saco Desse negócio que eles fizeram, né Trazendo aí do Village e tal E aí o 4 A gente ainda não tem as informações Mas você tá aí com os easter eggs, Mondani? Tá no roteiro? Ah, tá A gente vai ver o easter egg aqui São geral ou do 4? Não, não Aqui é o ETSB1, por exemplo Tá Mas tem algumas coisas Interessantes aqui Tem um, ô Monda Que é do Dead Rising Tá nessa lista? Não sei É um easter egg no Dead Rising Tem Dead Rising, sim Tem o DLC Vamos ver É, na ordem Primeiro esse daí Do Resident Evil 1 Bora Então esse easter egg É muito interessante É assim Você pode encontrar Uma versão zumbi do Wesker No primeiro Resident Evil É um easter egg exclusivo Da versão do Sexo e Saturno Que tem o modo Extra Battle Eu não tinha ideia É Fazia ideia Ele é a cara do Do Eu só achei que nessa imagem aqui Pelo menos não tá louro, né Mas é um zumbi de óculos Dá pra pôr na tela aí? Não, e ele é bem forte Inclusive Ah, é? É diferenciado Não, ele é forte pra matar Tipo assim Ele é bem difícil de matar Resistente É, ele é bem resistente Não, porque bombado É o Krauser, né Cara, o tamanho do braço Do maluco Aquilo lá é Alguma coisa supera Então, o Chris no 5 Soca a pedra Alguma coisa supera O Chris no 5 De bração Esse não é brincável Esse aí é o Esse aí Eu não tinha Sabia disso aí Com certeza Esse aí eu não sabia O easter egg Eu achava que o easter egg Tava lá em alguma coisa E parece até a Lara Croft Essa mulher aí Do lado atrás, né Parece até a Lara Croft Não sei se é referência Olha o shortinho Mas tá aí E aí, continua aí Como é que a gente tem aí Um ganado usando a jaqueta Esse é muito bom Esse é legal Né Isso aí é um videozinho É, aquele robô, né Porque o Leon aparece Sem a jaqueta Esse é muito bom Alguém pegou, né É Então, e no 4 Remake A gente também não vê Essa jaqueta some Sim Então, o Separate Ways Vai mostrar pra gente Assim, a gente espera, né Capcom Dá pra comprar, né Depois que vocês Ah, e é quando ele pega O Separate Ways O original É, quando ele é preso Ah, ele fica lá no porto Então, olha lá Nossa, não tô achando nada Olha lá A jaquetinha, maneira Que legal, né, cara Porque é quando ele encontra o Luiz Aham Aí quando ele aparece lá Já tá sem Já tá sem E fica coladinha nele Olha lá Maneiro Se fosse um tênis Seria um pisante Maneiro, hein Seria um pisante Maneiro É, dá a entender Que o Leon morreu Pegaram, né Pegaram o bagulho dele ali O... A gente tem também Da Rebecca Chambers Uma foto dela Na mesa do Wesker No 2 Remake Sim Ah, eu lembro disso E é mó rolê É porque não é Ela não tá lá A vista Você tem que ir lá E revelar a parada Não é Se for o Wesker Antigamente a gente Revelava filmes É, revelar filmes Nos anos 90 A gente revelava o filme, né Caraca, os jovens Nunca vão saber o que é isso Eles não sabem O que é tirar a foto Sem saber como é que a foto ficou Eles levar no lugar Isso Não Imagina tirar uma selfie assim E buscar Antes, eu sou da época também Que era 24 horas Depois virou uma hora, né É Caraca, uma hora já era insano E teve a época da Polaroid Polaroid Lembra? Saia, você tinha que ficar chacoalhando Não, lembra que eu falava Minha mãe falava Vai, vou mandar a revelança Hoje, né Pra hoje, ah Imagina, você tira uma selfie Pra ver 24 horas depois Aí ficou ruim a foto Isso, aí você leva Na sala de revelação Você leva na sala de revelação E aí vê a foto da Rebecca Rebecca Chambers E ela é uma recruta Foi quando ela se inscreveu Pra ser Pra entrar pra equipe Alpha, né Olha lá Ah, que legal, cara Isso mesmo, isso mesmo Tá, e a Rebecca também O Wesker Ah, o Wesker Tô ligado, o Wesker Gente, ele que escalava Ele era o chefe Tudo bem Mas você tem 30 alunos Capitão dos Stars Você vai guardar a foto de um ali De cheerleader De cheerleader Trouxa ele também Apesar que ele nem revelou É Ele nem revelou Não deu nem tempo Fala que no Resident Evil 2 É possível atirar na câmera do jogo Cadê? Isso aí eu não sei, não Tá 12, pô Você atira Olha lá Ah, tira Ah, não Você entende em Resident Evil 5 Falou? Você falou 5 É o 2 Você já falou 5 Eu entendi o original Volta lá, deixa eu ver Do tipo, eu estou te vendo Não, é do outro ângulo Do outro lado Aí, ó Ah, fica um negocinho Quebra da quarta parede É, quebra da quarta parede Olha o que fazia as pessoas felizes nessa época É, pois é Exato Aí tem Dead Rising Que o Deixa feliz hoje também Tem uma loja Olha a loja aí Pra gente ver É o Dead Rising? Ah, esse é bom demais É, esse é legal Esse é legal Deuce Sandwich O Frank Frank West Grande fotógrafo O melhor, viu O do 3, o mecânico lá no Curtinho Não A Deuce Sandwiches Ah lá Inclusive na minha loja De brusinhas Resident Evil Database Tem uma estampa da Jill Comendo um sanduíche Ah, incrível Ah, que legal E escrito Jill Sandwich Ah, e com esse logo tudo aí É, tipo O Stablished 1996 Tem masculina? Tem E não trouxe só pra mim? Beleza Beleza É, foi bem que isso é uma da hora Eu vou mandar entregar pra você Pronto Não, esse jogo Saia dilacerando O Dead Rising foi da hora, velho Foi, foi E tinha tempo, hein Pra fazer as coisas É Eu lembro que depois tinha o Zoom Brex Esse é o 2, o do Zoom Brex O Zoom Brex Edition O Zoom Brex é o 2 É o 2 É o Dead Rising Não, não, não Eu acho que é o 2, cara É o remédio, né É o 2 ou é uma DLC? Eu não lembro Eu joguei essa média Mas não lembro se é o jogo Ou se é DLC Eu acho que é o 2 É o 2? Eu acho que sim O Zoom Brex Edition Porque o Frank Ele volta no 4, é isso? Ele volta no 4 Exatamente Olha, olha Muita mensagem A gente passar aqui O Venigma mandou 2,20 O Gabriel G Mandou 2,7,90 Boa É O Falou É, amor Resident Evil 3 foi muito impactante Na minha vida E nos meus amigos até hoje O que você acha dos filmes? Eu particularmente amei o Leon Bebun Vamos entrar em filme já já Load Game mandou mais 11 reais Obrigado Grande Load O Ruim Demais tá aí Mandou 55 reais Falou ser excelente série A gente me deu Sobre a mansão Indício da Umbrella Tem muito conteúdo Pra fazer uma excelente série O Ned Game mandou 5,50 Boa tarde galera Do Flow Um abraço especial pra Monique É Vamos chamar os dubladores Resident Evil 4 Quarta-feira Já está marcado Já está marcado Quarta-feira O Zine Brin Mandou 5,50 Muito obrigado É Josué Dias Mandou 5,50 O Pedro Craft Henrique Mandou 22 reais Falou ser Resident Evil 4 Gostei muito Pra mim Tá um dos melhores jogos do ano Joguei o segundo Gostei bastante Qual o próximo Resident Evil Você recomenda que eu jogue Não me apeguei muito Ao 7 e o 8 Ué Joga o 2 e meio Normal O David Gonçalves Mandou 2,20 Teteus mandou 11 reais Prime Break Mandou mais 11 reais Muito obrigado Ah é Então peraí Ué Como assim Aí que legal Cadê Põe o Teteus na tela aí Teteus mandou 11 reais Falou Programa muito bom Ótimo papo Todos Aguardando o retorno da Jill e da Alex Revelations 2 Injustiçado Orgulho da Moni Abraços Injustiçado mesmo Casei e come certo Então vamos lá Pra nossa primeira tier list Dos jogos que a gente mais gosta Bota aí Mas o que você quer que eu faça aqui Eu não sei Não sei O que que é Tá aí Tá aí Ah tá aí Ah Vocês estão vendo O que eu tô fazendo Não vamos São personagens É isso Vamos do Não não Vamos de jogo O jogo Boa Esse Não não Esse é do 2x4 2x4 Aí É só arrastar aqui Pros babuio É vamos Ah é Rank S Gostei É muito jogo Então vamos Vamos Ah Rank S Que legal Vamos tentar acelerar aqui Porque é muito jogo Inclusive na madrugada de hoje Fiz o Rank S Mais no intenso No 4 Pior troféu que tem 5 e poucas horas Em menos 5 horas e meia Pior troféu que tem Eu ainda tô comendo terra No 4 remake ainda Tô tipo Sabe Reabala Sabe Vamos lá Mas tem muita coisa Vamos lá Olha Vamos assim Eu acho que os 3 primeiros Pra mim já é tudo Rank S Esses aí Ó A gente podia começar pelo D Reverse Umbrella Corps Então calma aí Vamos falar pra gente começar Rank S E outro pelo D Vamos pelos piores Ao melhor Então Tá bom Então vamos lá O primeiro que vai entrar No Rank D O que é esse aqui Survivor É aquele de pistola Ah de Play 1 O Gun Survivor O Gun Survivor Tem uma edição de colecionador Que vem a pistola Inclusive Bom Rank D Vamos lá Eu vou perguntando pra vocês Vocês vão falando aí Rank D já entra Reverse e Resistance De cara pra mim Por favor Todo mundo de acordo Monique Sim Sim E o Umbrella Corps Também Ah é Concordo Reverse As bombas Cadê o Umbrella Corps Ali do lado do Resident Evil 2 Remake Ali na direita Embaixo do Deren Olha aí Olha aí O Umbrella Corps Isso Pronto E tem Umbrella Chronicles também Isso aqui eu não faço ideia Não Ele é bom Ele é bom É do I É o Umbrella Corps E o Dark Side Chronicles Cara que eles lançaram Um minha cenário separado É do 3D É pode pôr no D também Nossa E é um cenário Tem muito jogo Eu concordo Todo mundo de acordo Sim Ok O Gaiden é legalzinho É o Gaiden contado Mano ele é 8 bits O que você espera O 8 bits terceirizado ainda Cara esse Dead End O Dead End Ele é um que você podia jogar Em primeira ou terceira Que se passava em uma ilha Eu tenho a versão europeia dele Eu não lembro se ele é canônico Ele é canônico Porque ele não descanoniza o canônico Então É e não descanoniza E tipo assim Eu acho ele horrível Qual que é aquele lá que tem o É o Tyrant que tem ali É Ele é uma versão do 1 Ah uma versão do 1 Isso Tá Tá Vamos parar no D por aqui Ou vocês querem Ou vocês querem Não vai no D não Às vezes a gente vai desenvolver Coitado do Operation Reconcilia Eu até gosto um pouco Tem um pouquinho de nostalgia Tem até amigos que são O Outbreak tá aí? Tá Ah tá Eu manteria no C Tem 1 e 2 né O Operation Reconcilia manteria no C também É eu colocaria no C É Não sei gente É tá Entendeu? Mas não sei Sim Então vai D fechou? Tem mais nada? O Gaiden não vai entrar no D? Por enquanto eu acho que tá de boa O Operation Reconcilia vai A gente não vai entrar pro D? Não no D não Gente eu vou ser polêmica Eu não gosto Resident Evil Derain Eu acho ele horrível Por mim ele ia pro E Não tô brincando É o Derain Eu também não tenho Eu tive muito pouco contato com o Derain Valeu Então você Vai no C vai Porque senão a galera vai me cancelar Cezinho Se o Derain Tá É porque tem muita nostalgia Na época Uma galera É por ser de Play 2 É Mas ele é ruim E vamos fazer também Vamos contar com o chat também Pra eles participarem Vão colocando aí galera Também o que vocês acham Não vai dar pra fazer Mas vão comentando aí Tá bom? Interessante Então D Vai entrar o Derain? Ou não vai? Não Fechou o D? Tá bom Se a gente detectar no meio A gente bota Então vamos agora pro Rank C Isso Aí o Survival 2 É tipo o Survival de Arcade Também lá e tal Só que é A mirinha Rosa The Dead E já que a gente falou então Do Survival Acho que o Survival 2 Pode ir pro C É o Survival 2 Ali do lado do Survival Do lado do Survival Qual que é aí? Ali ó Aqui? Isso C Pode ir pro 2 Eu acho que o Gaiden Pode ir pro C também É o Gaiden Isso que eu ia falar O Gaiden O Derain Derain também Vamos pegando os menos Bomba Operation Rock in City Meia bomba Operation Rock in City Ai Não sei Pegando os meia bomba Será que no C Será que o Operation Vai no C Olha mas eu tô vendo Que a maioria vai ficar Sabe por quê? É porque assim Não é um jogo Não é um jogo Que a maioria vai gostar Eu vou dizer o porquê Que eu gosto um pouco Porque quando eu joguei A primeira vez O Operation Rock in City E eu vi o Leon Aquilo me quebrou um pouco Eu confesso Não mas você sabe Que ele não envelheceu mal A gente jogou em live E eu pensei assim Gente Eu brinquei com a galera Eu falei assim Gente isso aqui Vai ser realmente um horror No final No final a gente tava Tipo assim Surpreendeu até Mano É melhor que o 3 Remake Tem Clock Tower Sabe Faz mais sentido Então é Não vai pro C não Porque tem o S também Verdade Então ele vai pro B Ele respeitou Eu sou péssimo Tá puto com o Survivor Então vamos lá C O que que entra em C Aqui ainda Deixa eu ver Survivor não Não é o Village Survivor Eu colocaria Caraca Sério Eu também Caramba Então bota Desculpa gente Desculpa Não vamos lá Eu super colocaria o Village no C Para mim Chat É loucura Vocês colocariam no D no E Que eu colocaria no D O Village Com certeza Então calma Mas é demais Tudo bem Eu colocaria no C Então bota o Village no C Então bota Não Vamos não O que que você acha Avaliando Eu tô de acordo Cara Eu iria no B Mas na vibe Eu também iria no B Mas na vibe aqui Então vai no B Pronto Não 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 Então se vocês doem Se você doem no B É o que que você acha Põe no C Ele falou sem se taca Gostei Põe no C Então Village no C Cadê o Village Caramba Foi melhor hein Foi Rapaz Foi melhor hein Nossa Village O 6 no C Ah é Tem o 6 e o 5 Né galera Ah não Pra mim o 6 E o Operation Racco City Tá meio Pau a pau ali É Olha Tá bem interessante O rapaziada Seguinte Eu acho que Até pra mim É muito haterismo Acho que tem que ir pro B Pelo menos O Village É Por tudo que é de técnico Que tem o jogo O jogo é um jogo Que é bonito É um jogo de ação legal Onde já Se viu um homem novo Andando É que assim O legal dessas listas É que assim É na emoção Ah claro Não pode Ficar pensando muito não Eu vou avaliar Porque assim Eu pensei um pouquinho mais Eu acho meio absurdo Pro C Tá Então vamos deixar no B Tá Ok É o B incentivo Que nem minha professora Falava na escola É um B de incentivo Só pra te incentivar A ser melhor Tá Então Ó A gente tem É Ó E o Survivor Cara O 6 e o 5 não vão no C não Não O Survivor é no B Survivor é B Legal É Survivor O Survivor tem história da hora É Survivor tem né Calma Vamos lá Vamos fechar o C O que vai no C ainda O 6 e o 5 não vão no C não O 6 e o 5 no C Eu acho que vai Gente Se o Village tá no B O 6 tem que estar no B também Vocês estão valorizando tanto assim O Outbreak É ele é legal Eu joguei bastante também Pra mim o Outbreak vai pro B Vai pro Bzinho né É Eu não joguei muito Não gosto muito Mas se a maioria B B E o 6 Não pera Vamos uma vez de cada Calma Então vai Vocês vão me deixar maluco Vamos lá Outbreaks B Outbreaks B Tá bom Vocês estão de acordo? Eu sim sim Eu tô Outbreaks B Pronto Ah Tá É Eu acho Que eu parei O Raccoon City B também Boa Ok Ah tá O Raccoon City Tá no nível de Village Pra mim é melhor Falei Falei Então pra vocês verem a fase É Tá Agora vamos lá O Gun Survivor O Survivor B Ah acho que um B Um Bzinho Um Survivor Tá Bzinho Ele envelheceu tão bem Primeira pessoa Boa Boa Claro Vamos pro A Por enquanto Vamos pro A Então Ou pro S Já Que aí a gente vai depois Colocando o resto Pode ser Então vamos pro S Vamos fazer o S Vamos lá Não sei se são isso aqui Isso 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 Não Não Pera aí Na ordem Pelo amor de Deus Isso Isso Três Não Na verdade se for na ordem É assim pra mim Tá pronto É Eu não concordo Pode mudar O Um é meu top também O remake do Um também É O remake do Um É E tudo que é variante desses aí E aquele Resident Evil Dead Silent Que tá É que ele é o Um Ele é o Um Só que de Nintendo DS Ah então dá pra meter no Um A Talvez né É Olha só o chat aí Operator Recon City vai ficar aí Porque eu quero E vocês não podem fazer nada Vão ficar aí vendo Tá bom Aí também que eu não estou olhando o chat Eu não estou olhando o chat Olha que bênção Tá Vai Aí temos os três no A Remake do Um pra mim tem que tá no S Remake do Um tá no S Cadê o remake do Um É esse aqui Code Verônica deveria ir pro S também Mas enfim Pra mim o Code Verônica vai no S O que vocês acham? Pra mim também Vai? Eu acho que vai sim Tá Pra mim é de cima que é o pior que tem em cima Mas ele tem que ir pro S Tá O Zero pra mim vai de A Não acho que ele esteja um S É Pra mim também É um A de incentivo também A ou B né É É Você sabe se botar no A também né O que você acha do Zero Moni? O que você daria? É que o Zero dá sono Mas ele é muito bom cara Ele tem pano O que ele daria? Eu gosto do Billy É O que ele dá Ele dá sono Inclusive quando você termina o Zero Você joga com o Esker E ele tem vários poderes É Ele tem vários poderes É muito legal Você vai largando os itens no chão A Capcom foi ousada Então assim Croz Eu sei que você Que esse não é Um dos seus favoritos Ah não Ah não Me recuso Ah não Achei que você ia falar do 3 O 4 eu entendo Mas não é o meu favorito Mas eu acho que o 4 é esse também O original né Apesar do que você gostar Mas o 1, 2 e 3 Eu acho que o 4 Concordo Concordo Vai no S o 4 original Pra você é o que Moni o 4 original? Pra mim ele é A É mesmo? Meu Deus agora Eu acho que a Moni Eu vou falar uma coisa aqui A Moni tem um voto mais forte Ela vale mais com certeza Vale mais O dela vale por 2 O dela vale por 2 O dela vale por 2 Porque é uma convidada mais que especial A mais conhecedora de todos O mesmo dela valendo 2 Ainda perderia Porque nós 3 vai ficar no S É O Mondoni que perdeu O Mondoni que é Esse é o VR Ah esse é o VR Por que que isso tá aqui? Não Esse é VR então É VR é uma porcaria Bota de hora que é bom cara Azinho Por favor de Deus E cadê o original? Ah o original aqui Vamos Vamos Pronto Mas a Moni falou que é A Não mas ainda assim 2, 3 Ela vale por 2 O Mondoni 4 O Mondoni 4 Então justo aí Mas fica só observação O 2 e-mail que não é S Não Eu também acho que não Eu também acho que é A Eu acho que ele é A Eu também Eu tô com a Moni nessa Eu acho que é A Eu botaria S Eu posso ser polêmica Eu também botaria S Claro Vai Resident Evil 2 e-mail que só é bom A parte da delegacia e do laboratório É mesmo Desculpa Eu posso falar uma coisa Ô Moni Depois o 4 Que eu joguei A gente jogou agora O 2 pra mim sofreu downgrade Sim Total É Total Ele poderia ser um Ele era um S pra mim Até não tanto tempo atrás Agora ele não é mais Pra mim Ó Vamos deixar o 4 remake por último Vamos Mas então 2 remake Vamos lá Então A Pra mim é S Pra você é S Pra você é A Pra você é A Pra o dela vale 2 Pra você é A Então ganhou Cara Ele que tem o voto de mim mesmo Cara 3 remake não é C não Mané Não A gente vai chegar nele É que esse eu quero fazer um espetáculo Ele quer dar testão Entendeu Deixa ele lá Cara Isso tá divertido Tá legal Agora Eu quero Agora eu quero ver Agora é o elefante branco da sala Vamos lá Ó Resident Evil 7 é A Eu acho A também Você está certo disso Vai do A Vai do A Posso perguntar Você não pode Você não pode Cara Ele também pra mim Acho que foi um S Um dia Agora é um A Eu voto no A O 5 vai pro A Então Mas um A sim Ah o 5 O 5 eu tô na dúvida Entre o A e o B O 7 é um A sim Ah Olha Vou ser sincero Pra mim o 5 Pra mim o 5 Velho Era C direto Mas Pra mim Vai pro B Põe no B Bzinho Bzinho sim É Bzinho Eu daria C também Sabe por quê? C, C Porque foi um baulo 4 Cara Bzinho Gente a gente tem o Esker Tem Gil Tem Chris 10 Empata C Eu também Ele é de C no 5 Então vai no C É bom E aí E aí Cara É que o Village no B E o 5 no C É de chorar Deixa eu ver como é que tá isso aí O Village no B E o 5 no C É estranho né Oh Deus Que pecado E aí Vamos lá Vocês que sabem Tipo o 5 é melhor que Village É porque é claro Que cada um É né O Village é melhor que o 5 Será que a gente não tá sendo Meio nostal Não mas então Mas essa é a ideia Cada um aqui Vai ter um tipo de conexão Com o jogo diferente Pra mim o 5 é ser direto Sem conversa Mas as vezes pra vocês Foi outra parada É porque tem o Esker Também lembra dessas paradas Entendeu? Ó Eu vou de C no 5 Vamos Vamos pro Pro 7 ali Primeiro Aí a gente volta Pra ele depois Isso Vamos pro 7 Ele tá mais fácil É um A pra mim Eu também daria A Pro 7 A Abandone A Então eu vou de A Eu vou com vocês Eu não acho ruim não também Porque ele dá uma É pela importância Justamente Porque ele dá essa reviravolta Isso Os dois Revelations Revelations no 2 Pô eu adoro Eu põe no A É Eu adoro Os dois Pô eu colocaria Eu por mim Colocaria o 2 no A E o primeiro no B Eu acho que eu iria com os dois no A E aí É que eu acho que Pô O Revelations 1 Ele sai no mesmo ano que o 6 E ele resgatou Exato Ele é terror Tem a Diozinha Exato Então vamos lá Revelations 1 Não vencemos hein você hein Ok E o 2 também O 2 também é A Então tá bom Então vamos lá Gente joga em Revelations 2 Não tem um preconceito Ele é muito bom O Revelations 2 é legal O 2 é a Claire E a filha do Barry Gente tem o Barry Cara Tem o Barry Tipo ele ficou sumido por muito tempo E voltou no Revelations E ele fala I have this É Ele fala Boa Residente Vamos lá Vamos pegar os Chronicles Vamos agora Vamos de Chronicles Eu colocaria os dois no B Sim Eu acho que sim Eu acho bom Porque eles tem lore bem legal E ele tem o seu próprio dele Ele revisita Eles revisitam Decente Eu gosto B 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 Shooter Shooter Sobre trilhos Muito bom Muito decentes Eu acho que a estrutura que ele é contado é bem boa Então é bem interessante Bom vamos lá Agora Bom esse Dead Science a gente ia botar no É o 1 né É o 1 né Que você falou É ele é o 1 Ele tem uma versão lá que você pode jogar com a faquinha Que é a Stylus ali Da né Deixa no ar então Deixa no ar Porque não pode pôr no S O S é o Olimpo dos Residentes Não dá pra colocar ele lá Pois é Pois é Agora não tem como escapar hein Resident Evil 5 Pra mim é C direto Eu também acho que é C Pra mim é B E você Mikado Eu volto com a Moni B Então é B Só por causa de Wesker Galeofa Gio Exato Porque aquele DLC Aquele DLC que ele é depois né Moni Que eles revisitam a mansão É B B Em boca cheia pra mim Então B Boca cheia Boca cheia Tá bom Resident Evil 6 Senhores Essa girafinha Pra onde vai a girafinha Essa girafinha tá polêmica Porque assim Que nem eu falei O 6 Dá desculpa aí Vai Monique Não não eu vou explicar Calma Dá desculpa Não é desculpa É até o seguinte Explicou legal os argumentos O 6 Ele tem coisas muito boas E ele tem coisas muito ruins O que é bom É bom Mas o que é ruim É muito ruim Você não gostou do dinossauro? Por que eu colocaria no B Porque é ao meio Porque ele é um jogo mediano Ele é mediano Mas cara Talvez fosse só a campanha do Leon Seria mais Vai no C Vai no C É como eu falei Pra mim o 5 O 6 era C direto Só deixando claro galera Aqui não tem critério técnico É o que coração mandar Então é C Aí vocês querem critério técnico Vocês montem aí o de vocês E façam E não enchem o saco Deixa nós fazer o nosso aqui Pelo amor de Deus Quase que eu cuspi água Pra você o 6 é D Ah tá Pro Fênix Tá Bom pra mim o 6 é C C Então C Então vamos C C Vamos de C E eu concordo É um jogo que no quesito ação É legalzinho Mas é Resident Tipo assim Ele tem o P Ele tem a volta da Sherry Sabe Então assim Tem partes boas Teve um cara que comentou aqui Ele falou assim Caraca tem tudo isso de Resident Vai ter Pois é Tem Tem muito jogo Bora Bom esse aqui não tem discussão Olimpo dos vídeos Não Qual é Qual é Qual é Rapaziada Resident Você vai ficar no Remake Posso falar um pouco sobre o 3 Claro Seguinte Assim O 3 ele pra mim é assim A parte ali Que a gente vai Ah não corta o microfone dela Não ela vai elogiar Calma Não vou elogiar Eu não vou elogiar Eu vou falar Ele é decente Até a parte do hospital Quando o Carlos cura a Jill Dali em diante eu não jogo mais Pra mim o jogo acaba ali Acabou ali E aí tipo assim Ah Vamos agora Falar sobre O fim de Raccoon City Acabou Acabou Raccoon City É isso gente Porque não dá Aquele laboratório é insuportável Aquela horda no hospital É insuportável Eu tenho um ódio Do Carlos Falando assim pra Jill Ele tá atrás do 2 Ele tá atrás do 5 Desce aqui palhaço E me ajudar a matar então Tem uma hora lá Que vira um survival De wave De bichos Muitos cortes Importantes Sim E assim Esses dias a gente tava Até fazendo live Do 3 remake Porque a gente tava Fazendo aquecimento pro 4 Na hora que eu cheguei Na horda Falei gente Não Eu vou por vocês Aí um zumbi me matou Eu falei gente Então Eu tenho um primeiro gameplay Que eu fiz Vamos pôr aqui na live Aí eu coloquei em vezes 2 Aí a gente ficou assistindo Porque eu falei Não vou passar por isso de novo Diante de tudo isso D D A Jill ficou muito bem feita D D D D cara pra mim também Olha Sabe por que Eu vou dar D pelo desaforo Não O que mais me atingiu É de desaforo É interessante que a cada um A Mona trouxe os argumentos aqui Muito legais Mas a cada um Acho que teve um impacto Sei lá Particular Comigo Eu senti muito que não teve A torre do relógio E por ironia Você ainda vê a torre do relógio Mas você não explora Não tem os enigmas Cortaram quase tudo de enigma Não teve o Grave Digger A minhoca gigante Raccoon City com 3 ruas Exatamente Nossa Exatamente O Raccoon City é muito gostoso De explorar no original É tipo um jogo urbano Urbano pra caramba E eles cortaram Então pra mim o corte A cena no 3 Quando o Nemesis chega É uma das cenas mais épicas Da história dos videogames E eles cortaram isso Pra nada O Nemesis é incompetente Ele não matou nem o Brad É exato Ele não matou o Brad É assim ó Vamos lá É o que o Mikael falou O que a gente tá falando aqui Essa playlist aqui é nossa É muito nossa emocional E é claro rapaziada Que Resident Evil 3 e make Não é um jogo D Se o cara for lá jogar hoje E não conhecer nada Vai ser um jogo legal Ele vai se divertir Tecnicamente é um jogo bonito Agora aqui a gente tá falando Com a menina que vive de Resident Evil Ela conhece tudo Então é lógico Que ela vai ter contraponto Ela vai dar argumento Eu gosto do jogo Era o jogo que eu tava mais esperando Como vocês no 4 É que a galera tá me xingando No chat Não, não, não Então assim É óbvio que isso aqui É toda uma licença poética Que estamos tirando Em protesto A Resident Evil 3 e make É assim ó Eu vou até falar Sobre a parte Por exemplo Que a gente joga com o Carlos Tanto no RPD Quanto no hospital Eu acho legal Só que aí que tá o problema O jogo não é do Carlos Era pra ser da Jill E aí eles tipo Colocaram a Jill Eu não sei qual que é a raiva Que a Capcom tem da Jill Cara E eu Eu não sei Que é realmente né cara E ela tá tão sumida Foi até pergunta Que a gente fez agora há pouco Você acha que ela vai voltar no 9 E deve voltar né Cara E outra coisa também Do 3 que me Cara O Nemez em si né Pelo amor de Deus Mas ele mal fala o Stars Não Ele é fanho Eu sei lá o que que é Ele fala Perseguindo você Stars Cara Era impactante Aliás Tony Rossato Saudosa Saudosa voz do Nemez Que também era a voz do Dario No original O Dario Grande Dario Ele fazia a voz do Dario E do Nemezes No original De 99 Bom Vamos lá Resident Evil 4 Remake Pra mim é S Ah não A gente meteu no D mesmo Então 3 já consagrou Então aí a gente tem que pensar É que é D de desaforo De desaforo Pra mim é S Pra mim é S Sabe por que eu vou colocar S Porque pra mim ele é melhor Que o original Então seria incoerente Da minha parte Não colocá-lo no S Perfeito O que você acha Se eu coloco o original É que assim Pra mim o original Não era pra estar no S Mas Mas o remake sim Você acha Olha que interessante isso Original não Mas o remake sim É É que S de Leon Está sexy demais No remake Isso E é um bom ponto Inclusive Se não o mais importante É Exatamente É o que importa Então tá aí Ó Eu acho que tem alguns protestos aqui Mas eu acho que foi uma boa Tá aí Então ali no Rank S A gente tem Resident Evil 1 O clássico Resident Evil 2 O 3 O melhor de todos E não vai ter nenhum melhor O Resident Evil 1 Remake O Code Verônica O 4 original E o 4 remake O raio caindo duas vezes Rank A Duas vezes O 1 também É Rapaz Mais de duas Rank A É Faltou o S mais Podia ter o S mais O S mais Mas o Rank A Ficou Resident Evil 0 4 VR Eu não joguei Isso aí é por conta da produção Ai gente Eu não posso jogar VR Porque eu vomito Então pra mim ele estaria no meio Eu também Eu também O Resident 2 Remake O 7 O Revelations 1 e 2 E o Deadly Silence É Deadly Silence Na Rank B Resident Evil Village Os dois Outbreak Operação Recon Cities Ficou pra minha conta Tá bom Porque é muito legal O Survivor Os dois Chronicles E o Resident Evil 5 Que pra mim era C No Rank C O Survivor 2 O Gaiden O Derain E o Resident 6 E né Categoria D Acho que ninguém vai discordar Disse aqui Só do 3 Talvez né Talvez do 3 Tem o Reverse Resistance O Branco Corp Se tivesse um nada Eu colocava lá Mais pra baixo ainda O Mercenaries do 3D E o Resident Evil 3D Eu fiz uma vez um vídeo Assim também E é legal Porque as opiniões da galera São Diferentes pra caramba São muito diferentes É Tier List é algo muito particular Mas realmente Esse é um ponto Bacana que você levantou Cross agora há pouco O Remake do 3 Galera Pra quem não tem a conexão Com o antigo Pra quem Vai jogar pela primeira vez E conhecer essa história Gameplay Pegar esse recorte específico Né Moni O gameplay é gostoso É bem O gráfico O gráfico é legal Com a Jill Super bacana Sabe Mas Os cortes Que o jogo recebeu A pequena participação Da Jill Que era pra ser muito maior O Carlos realmente Ocupa um posto Que né Pera aí Então Eu tenho uma amiga Que é a Kika A Kika Kika Nossa Grande beijo pra Kika A gente trabalhou juntos É Então Ela gostou do 3 Remake Porque ela nunca jogou o clássico Então assim Ela gostou a ponto de fazer Um cosplay da Jill Ela tem cabelo É Ela tava com o cabelo Igualzinho na época É verdade Então É isso né Tipo é Opinião é diferente mesmo Outra A gente é todos velhos aqui Né gente Desculpa Então isso vai contar Não adianta gente Isso vai contar Não é nem mais jovem Porque quem jogou Tipo assim A gente fala que é um jovem Mas não é jovem O cara que O primeiro Resident Evil dele Foi o 4 Ele não é mais jovem Já faz 18 anos isso Né Exato Então você jogou Quando tinha 14 E hoje ele tem 30 e tantos É Então É Mas a galera começou A jogar no 4 Tem uma percepção Talvez ruim dos 1, 2 e 3 Sabe Porque é muito diferente E aí o cara conhece Resident Evil no 4 Pra Resident Evil aquilo Aí vê os antigos Que é tão diferente E né E aí vai gostar mais Vai até gostar mais Do 5 e do 6 O 4 é realmente Um novo marco É um novo marco Foi um divisor de águas É Assim Eu acho que Resident Evil Só tá vivo hoje Porque a Capcom Ousou É Ela é ousada Ela é ousada E Moni Você deve se lembrar também Nessa história Que é muito legal Antes do 4 ser o que ele foi Né Originalmente Sim Eles tinham uma ideia Diferente pra ele Ele seria um jogo Com uma pegada sobrenatural Lembra daqueles primeiros Alfas que vazaram Que mostravam o Leon Interagindo com um quadro E um fantasma Saindo do quadro É porque o Leon Tava infectado É Ele tava infectado Com um progenitor E ele tava buscando a cura Né E aí ele estaria tendo Essas alucinações Que foi uma coisa Que a gente viu no set Isso Com o Ethan Tendo as alucinações Na Beneviento E tudo mais É e ele tava Eu lembro que já tinha Uma concepção de castelo Esse material tem pela internet Galera Como seria Resident Evil 4 Sem tecido Que ele foi Né Mostra ele interagindo Com um quadro E tem um fantasma Que sai ali do quadro E tem uma QTE Tem umas bonequinhas Que saem andando Assim E ele atirando Nas bonequinhas É bem interessante Mas ainda bem Que não voltaram Esse caminho Infelizmente Não temos muito tempo Tá Eu sabia que ia ser longo O programa aqui É A gente tem que fazer O sorteio da Libertadores No Flores Então a gente vai Caminhar pro final Mas eu queria Eu quero que a gente fale Das adaptações Em live Isso tem que falar E antes de você falar disso Rapaziada Muito obrigado A todo mundo Que tá na live de hoje Curtindo Tá bom A Monique A gente já discutiu Há muito tempo De trazer ela aqui É realmente Falei que era embaçada É braba demais E agradecer a todos vocês Por se inscreverem No Flow Games Por mandarem super chat É bem possível Que não dê pra ler tudo Porque a gente é humano Tá Agradecer o feedback De sempre A todos vocês Que estão com a gente Comentando Interagindo com a gente Isso é muito importante Tá Esse projeto É uma delícia De fazer Uma delícia De fazer É cara A gente faz Com muito carinho Mesmo Eu vim aqui Porque também Cara Eu senti essa parada De estar aqui E cara É uma delícia Estar aqui Com o nosso querido Bruno Micali Meu irmão Dave Fênix Hoje aqui Com a nossa Professora De Resident Evil Então muito obrigado Pelo carinho Dê o like aí É Dê o like E se inscreva No canal da Monique Também Que tá aí No título No final a gente vai falar Divulgue tudo Isso E vamos lá Uma coisa Uma pergunta Antes da gente Traz a live action Que eu tenho é O que a Capcom tem Contra os motoristas De helicóptero Os piloto Os piloto de helicóptero Comandante Hamilton Que se cuide Tanto que no 1 O cara do helicóptero Foge no início Fala Irmão Vou me matar É o Brad É o Brad Então pega ele depois Então não adianta Então mata ele De qualquer jeito Todos os motoristas De helicóptero Morrem E ainda que Desculpa te cortar Mas ainda que Ele morre menos Pior no remake Tem mais essa Porque Ai mais isso que eu lembrei Não tem essa cena Não tem a cena Que o Nemesis mata ele O cara vai falar disso Pode ir E até Mata o Mike no 4 também Né É Pob do Mike E ele parece ser maneirão Parece ser maneirão Pode falar Pode falar Desculpa Sim É que assim Tem algumas tradições Em Resident Evil Aí tipo No 1 e no 2 Você Ai tá na hora de ir embora Uhul Aí daqui a pouco Vem o Nemesis no 3 A Gil Ai acabou Aí daqui a pouco Só vê o Mísero Sim Pior que é Mostra a cena dramática Ela abre a porta Em câmera lenta Isso Agora vai Vai embora Aí daqui Uhul Já suja Cara muito foda Muito foda É muito bom Mas eu acho que Vamos manter isso aí Vamos matando Você Você é piloto de helicóptero No Resident Evil Seus testes estão contados Você não pode ser Pois é Você não pode ser Mas falando do Brad em si Ele Assim a cena que ele morre Pro Nemesis O original É muito mais cabulosa Né Vamos combinar Aquele é mordidinho Depois ele aparece lá Com o Carlos Né Na É Então assim sabe Acabaram com isso Mudaram Mudaram totalmente Nossa acabaram com isso De um jeito que não É o próprio Marvin Também Ele na verdade Ele se fere no Outbreak Outbreak 2 Mostra como ele é ferido E eles quebraram isso No 3 Remake Falando que o Brad Que mordeu ele Falando Sorry Monique Eu juro que Antes de sair o 3 Eu ficava assim Louco na minha cabeça Eu falei Caralho A hora que eu entrar na delegacia E caiu o novo Nemesis E ter aquela cena clássica Caralho Eu não sei E não teve porra nenhuma Gente Eu preciso contar pra vocês Que eu discuti com o produtor No Twitter Eu falei assim pra ele Tá Era o Peter Fabiano na época É Esse é bom hein O que que vale afinal de contas O 3 clássico ou o 3 remake O 2 clássico ou o 2 remake Ele Ah Todos eles valem ao mesmo tempo Ah ótimo É o multiverso que eu falei É o multiverso É Exatamente Não inclusive Eu tô pra escrever um livro Com a Editora Europa Sobre isso Porque Bacana Só que aí atrasou tudo Por causa do meu tratamento Claro Mas eu falei assim Mas Peter é impossível Tipo Como é que pode Tipo duas timelines diferentes As duas serem canônicas Não tem como Aí que a gente começou a entrar Nesse conceito de multiverso Assim Então o próprio Gente Vou dar um spoiler Do 4 remake Você realmente acabou de falar Multiverso No Resident Evil Olha que É cara Aliás O 4 remake Eu vou dar um pequeno Não vou dar exatamente o spoiler Tá Mas a Operação Javier Que é citada no 4 remake É completamente diferente Da Operação Javier Que a gente tem Na timeline clássica Tá Completa Eles apagaram totalmente O Operation Javier Do que ele realmente era Assim É Eu fiquei meio triste com isso Assim É uma ressalva que eu faço A 4 remake Mas assim A Operação Javier Foi aquela que ele fez Com o Krauser Isso Na América do Sul Isso E aí a gente tem É E assim Ele fere o braço Ele fica com o braço ferido Tipo ele perde os movimentos Desse braço Aí ele é exonerado Do É daí que eles se conheciam Tem um contexto prévio Obviamente né galera Entre o Leon e o Krauser Eles se conheceram Na Operação Javier Se conheceram na Operação Javier O Krauser não era mentor dele O Krauser não treinou ele Eles se conheceram ali Então tipo eles modificaram isso E é que eles deixam bem claro né Que é mais uma vez Eles repetindo a parada do pupilo Superando o seu mestre Então é muito disso Dessa superação do Leon Do seu próprio mestre Que a gente supera ele né No final das contas e tal É E eu gosto de uma coisa assim Dando um Assim Você pode dizer muito mais de lore Mas eu gosto de uma coisa Que fizeram com o nosso querido Krauser Que deixaram ele Dá pra ver Que como o Leon sente A queda do Krauser Que ele é um soldado Linha dura Mas ele vai se corrompendo A sensação que dá Que ele vai se corrompendo Com o tempo Até ele se transformar Nisso aí que a gente vê E dá pra ver a decepção do Leon Porque na batalha dele com o Krauser Ele até fala É Você tinha o código de honra É Tá E se a gente não lutar por isso Não vai sobrar mais nada Pelo que lutar E você sabia disso Sabe Então um bagulho que Tá doendo nele Sabe Um bagulho que ele fala Pô você não era assim Você se corrompeu cara Você era meu ídolo E se corrompeu Sabe É muito louco isso É Se eu fosse ficar falando aqui Sobre o Krauser A gente ia ficar mais meia hora Então deixa aqui É Pois é A gente tem que partir Pra franquia Porque Vamos 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 É então Bom Resident Evil tem diversas adaptações E live action São quantos filmes do Projeto Alice? Seis Seis filmes do Projeto Alice Temos o Operation O Return to Raccoon City Bem-vindo ao Raccoon City Bem-vindo ao Raccoon City Isso Que é o mais recente A gente tem A série Com as filhas do Asker A essa altura Da Netflix Que é Eu fiz Uma zoeira Com essa abertura Da série da Netflix Que eu coloquei a música Da Malhação Volte lá Pois é Nossa E E aí vamos lá Vamos lá O que que a gente gosta Disso aí Tipo assim Eu Assim O primeiro e o segundo filme Fá também muitos Eu não vi de novo né Eu gosto O primeiro e o segundo O primeiro é muito bom Eu gosto até do Nemesis de Borracha A essa altura do Campo do Mato Por causa Eu gosto muito da Jill Porque a Jill ficou igualzinha a Jill Né Sim Então assim Eu gosto do E o 2 Eu lembro do 1 Que era Era um filme O hóspede de Maldito Michelle Rodrigues Michelle Rodrigues Aquela colmeia Eu tinha um crashezinho O primeiro é muito bom Cara Eu confesso que eu tinha um crashezinho Na Michelle Rodrigues E aquele Mas o 1 Dava medo Dava A cena lá De eles falando como a colmeia Ficou infectada É bem feita Eu achei Sabe qual é Então eu acho que Esses dois Dá pra ser salvo Cara A essa altura do campeonato Esses filmes hoje São bons Se tornaram bons Não o 1 é muito bom Cara E ele é tipo assim Ele até parece meio filme independente Porque ele foi filmado na Alemanha É mesmo Tipo tem atores Tipo de lá assim Sabe Locais ali Tipo Aquela que faz a A irmã do Matt Ela é uma atriz alemã Sabe Então assim Eles são famosos ali Na Alemanha Então é bem legal isso assim Também sabe Ele é quase que um filme independente Sim E a estrutura do filme Ela é muito legal Porque eu lembro a primeira vez Que eu vi em DVD Já era DVD E eu fui alugar Eu achava que a Projeto Hélice Era a Jill Modificada Porque era um vestidinho ali E tal Eu falei Ah às vezes eles modificaram E na verdade não era E eu lembro da sensação De estar esperando o tempo inteiro Aparecer alguém que eu conhecia Aham E não tem Porque no primeiro não tem né Não tem ninguém Tem alguém Tem alguém conhecido No primeiro Tem alguém Eu não lembro Não Eu só tenho referências Tipo Tem o Leaker Mas vai personagem Não lembro É que assim Ele tem referências na verdade Um laser Sala do laser Cara Não a sala do laser Na verdade Ela dá voadora na cara do cachorro Aquilo é ridículo O quatro que puxou É O quatro que puxou do filme Porque ela Porque ela perdeu a memória A parada que ela O gajo Foi soltando É a primeira então Lembrava da memória dela E aí quando ela vai lembrando a memória Ela vai Ela era tipo Ela era da alta segurança Da Umbrella Ela era tipo A lavadora no cachorro É meio Trinity Tá ligado É É Aí só faltou girar a câmera Girar a câmera E ela terminar Por um momento eu lembro Que eu tinha confundido Na minha cabeça A timeline no filme Saiu antes do quatro Então o quatro que puxou De inspiração do filme Ah foi É do laser O filme é de 2002 E o quatro é de 2005 Ah legal E eles se inspiraram no filme Pra fazer a cena do laser Do quatro Que não está no remake Diga-se Que não está no remake Diga-se né Graças a Deus Mas o primeiro filme Deus sabe o que faz O primeiro filme Eu acho bom Bom mesmo Bom filme Bom estrutura Como filme E ele é bem E ele é bem Assim A classificação dele Na época era 16 anos Tanto que Eu fui ver no cinema Já entregando a minha idade Eu fui ver no cinema Eu tinha recém feito 16 anos E foi muito legal A experiência De assistir ele no cinema Já o 2 Sabe qual é a classificação Indicativa do 2 10 anos Caramba É mesmo Porque quem vai ter medo Action movie Mas quem vai ter medo Do Nemesis de borracha A Capcom queria E diz que isso foi Ordem da Capcom Ela queria Atingir mais gente Então por isso Que eles diminuíram a violência Cara o jogo O Resident Evil Foi conhecido também Por No início Aparece uma tela This game Contém ciência Violence and gore Sabe qual é Tipo Fique atento Eles que fizeram isso É que eu acho que eles Queriam ganhar mais dinheiro No cinema Com outra mídia Então ganharam Porque vendeu muito Tipo assim Bilheteria foi Sim Top de todos É assim Foi Pelo nome da franquia Exceto do Bem Vindo Oracle City É Aí a gente O 2 Só pra você seguir rapidinho O 2 cara É o seguinte A parte que assim Tem muita coisa ridícula Tem Mas tem a Diozinha Bem feita Sim Tem o Nemesis ali É o Nemesis pelo menos Nemesis de borracha e anão Mas é o Nemesis Mas é o Nemesis Cara Mas é o Camiguinho da Camiguinho da Eu lembro quando Porque é o cara do Ele é anão Não é que ele é anão É que perto da Mila Ele tem quase o tamanho dela Não pode E ela tem tipo 1,80 Sabe O cara tem 2 metros E a altura do Nemesis mesmo Ah Cara 2 e pouco 2 e pouco E o Nemesis ele é Ele é o cara do primeiro filme Ele é o É o Matt É o Matt né Você sabe que na No final eles levam ele né Tem as novelizações Que o Kate R. Adikandido Ele escreve as novelizações Do filme 1,2 e 3 E diz que ficaram Porque assim Eu nunca li as novelizações Mas diz que ele fez um roteiro Ele transformou assim Tipo Água em vinho Assim sabe Ele deixou bom Maneiro Legal E aí o 2 Só pra você Eu sei que você quer isso Eu tenho que falar disso Quando eu me perdi o 2 Foi o seguinte Teve a primeira E a segunda eu não aguentei A primeira é quando a Projeto Alice Entra na igreja De moto Ela sai da moto Dá um mortal E atira na moto E explode Coincidentemente O Licker junto Assim Tudo calculado né cara Mas até aí tudo bem Eu falei Ah tá Beleza Agora meu irmão A parte que ela sai Na porradaria com o Nemesis Gente eu achei aquilo tão Tipo Por que sabe Porradaria com o Nemesis Meu irmão E o que você achou De qualquer uma das adaptações Recentes Mone Nossa Assim Eu tinha muita esperança Porque assim Eu gosto muito do filme Evil Dead por exemplo Eu acho Evil Dead Fome Animal Fome Animal Sabe filme Trash Do Peter Jackson Sabe filme Trash Trash Assim que tipo assim Efeito especial Lixo Eu gosto desse filme Mas que Cai a orelha na sopa E toma essa orelha É bom Sabe É tipo assim Você ri É o famoso terrir né Que é tipo aqueles efeitos tosco Mas é sangue pra tudo Quando eu vi o trailer Do Bem Vindo da Raccoon City Eu falei assim Cara Eu tô achando que eles vão deixar O bagulho bem galhofa Porque o efeito Não tava bom Falei cara Mas se eles se inspirarem Tipo no Evil Dead Vai ser muito legal Com aquela trecheira né Só que eles botaram Um monte de personagem Olha lá Enquanto a Mone tá falando Gente Ah porrada Aria com neve Tipo isso aí É o tipo de coisa Que eu faria Era uma fanfic Com 12 anos de idade Ah e tem os viewers Em volta Olhando eles lutarem É Ninguém faz nada Ninguém faz nada Deixa lá Mostra o seu valor agora Projeto Alice Mostrava um Dava um tiro no cara loiro ali Que botou eles pra brigar E ela vai lá E ela empurra o neve O desfecho de tudo isso aí Ela empurrando o Nemesis Na estaca E ela tá doendo Tá machucando ela Vai pro inferno Não por isso que eu falava No primeiro cara O primeiro filme Mas legal isso Que você falou Dessas novelizações Mone É Aí a gente teve esse É Esse Return to Raccoon City Que Cara Tipo Parecia que Cara a cena Que tá o Leon Na frente da delegacia Explode o caminhão Vem o cara pegando fogo E o Leon simplesmente Cara Que porra de fogo de ouvido Que ele tava aí Que ele escutou o caminhão Explodindo Não E o Raccoon City Parece um bairro Sim Porque tem tipo 20 pessoas Os atrasados do Enem Naquele portão Ela chega a ser uma metrópole Zona? Ah não Mas uma metrópole Não chega a ser uma É que assim Ela não chega a ser uma metrópole Só que é uma cidade média É Que A Umbrella enfiou tanto dinheiro Que não tem mais onde colocar Tipo Eles tem metrô Cara Pra 100 mil obtentes É Não é uma cidade tão pequena não É É uma cidade média Média Sim E aí Aí eu não sei por que Eles inventaram Nesse Return to Raccoon City Que as pessoas ficaram infectadas Porque beberam água E dão uma justificativa Muito meia boca Pelo qual os stars Não ficaram também Já que eles beberam a mesma água Não E eles falam que Raccoon City Tá em decadência É Aí misturaram a história Do Ludo 2 Do Ludo 3 também né Mas e o William Burkin Pai adotivo da Claire E do Chris Não Os atores Sabe o que me deu raiva Eu falei assim Eu tinha uma página Da Da Caes Codelário Que era a atriz Que faz a Claire E boa Então Só que aí Eu falei assim Gente Todos os atores desse filme Parece que eles estão Com uma má vontade Parece O único O único Impressionantemente Que parece que tá tipo assim Galera vamos gravar É o do Leon Ele tá feliz de estar ali Ele tá tipo Mano eu sou o Leon cara Pô Agora os outros Parecia que tava olhando Telepronter Isso não é culpa da direção Isso é culpa da direção Não da atuação deles Claro Porque se a direção Mandou fazer daquele jeito Eles estão fazendo daquele jeito Só que parece que tá todo mundo Com uma má vontade A atriz da Claire Ela fala sim com a Chris Aí o Chris fala sim com a Claire Aí a Jill fala sim com o Oscar Aí o Oscar fala sim com o Oscar De horrível desse filme Nossa Nossa Ai Insuportável E quase Eles botaram uma galera Tipo Um monte de personagem Aquela cena na delegacia Que fizeram até Uma versão com risada Sim Sim Foi excelente Isso daí Ficou melhor Sim Ficou melhor que a cena original Tipo ele fala um bagulho E dá risada Tipo sitcom né Não e porque o Leon é tratado Que nem um palhaço Nesse filme mesmo Ele é um idiota O Leon é um idiota Cara tudo bem você ser Um policial novato Você vai sofrer um trote ou outro Isso é normal de corporação É rookie De polícia assim Agora Caralho o cara tava sendo tratado Que nem um idiota mesmo Por todo mundo Até porque a Claire Se não ele ia mexer na arma lá O cara só era tirada É que ele fazia A parte burocrática Da televisão Não Não dá Ele mexia com a papelada Ele não era um policial De ir pra ação A gente acabou de falar aqui Você falou um pouquinho Da história de Resident Evil Não dá pra falar tudo Sabe Então conteúdo pra fazer filme É o que não falta E o grande problema desse filme É justamente tempo de tela Que foi antes de sair Quando saiu o trailer Eu falei Cara Eles vão ter tempo de tela Pra fazer tudo Que eles estão querendo fazer Porque Cara Um filme só Você não conta nem história Do um direito Não é Sim É muita coisa Ó Muita coisa Netflix Vocês querem fazer Resident Evil Entrega na mão do Mike Flanagan Que foi o cara que fez Residência Rio Residência Rio Um episódio contando Eu até fiz um vídeo sobre isso Boa Faz um episódio contando Claro A história da mansão Mas focada em um personagem As motivações Flashbacks Estrutura do Residência Rio mesmo Que é cheio de flashbacks É Isso mesmo A mansão Bly também Que é dele também É também A missa da meia-noite Missa da meia-noite Maravilhoso cara Muito bom Realmente um bom nome Mike Flanagan Pra ficar com Nossa Eu acho que ele é muito bom No terror hoje em dia Pois é E aí a gente teve né Pra finalizar essa desgraça A última Ah a gente tem tier list Mas isso aí D, D, D Não Não 1, 1, 2, A e B Aí vai caindo S, A Não Eu que tenho que pôr aqui Maldonio Faz aí Vamos fazer rapidão Vamos lá S nenhum Né S nenhum Nem B nenhum Nem A nenhum Pai, 1 é Ah, 1 é A Vai Ah, não sei se eu colocaria A Perto das adaptações recentes Aí mudou Ah é Esse é o lance Eu vou falar Ó, o 1 é A O 2 e o 4 são B Boa O 3 e o 5 são C Ó Cirúrgica Eu nem lembro dessas porra aí Tirando o 2 O 6 é D Eu lembro que eu fiz resíduo de cada um Você viu o recente né A série é D Porque não tem E Não, a série e esse último também E esse eu colocaria num C pela boa vontade Nossa É, dos atores Né Não, pela boa vontade Tipo assim, tentar voltar a Raccoon É, é Pela intenção Ainda tentou É, boa intenção Tudo bem que de boa intenção o inferno tá cheio Mas, enfim Bom, é o famoso boa intenção mais equição Esse não tem explicação Essa série não tem explicação Com todo respeito Eu entendi, cara Pra mim era tudo D E só o primeiro no B É, talvez também Cara Como disse o Kleber Machado Boa intenção Cara, você já viu o Leon Dessa sequência de filmes É que eu tô feliz que eu tô aqui Então por isso que eu fui generosa É, eu também vou nesses votos generosos É, isso deixar também Não, o final do Barry Nessa fanquia É uma coisa sensacional O que é do Wesley É que morreu numa porta Não, o Wesley morreu numa porta É de... Vai, vai Isso aí me deixou triste É Caiu e morreu Morreu agora Agora E o Tik Tok lá A dança Não, é Pior que aquela atriz, cara Ela é boa Ela é, ela é Ela é veterana Aí tinha lá o zumbi que Ele é muito boa Que gritava e controlava os outros Eu adorava Eu adorei aquela vilã Que ela fez Porque ela é uma boa atriz E parece que ela vai estar, viu Numa série do Mike Flanagan, inclusive A Paola Nunes O nome dela É, ela é boa Guardem esse nome Porque essa mulher Ela é muito boa Pena que ela fez a dancinha da Dua Lipa Mas... Ela tá sendo controlada, né É, foi uma escolha de direção Eu falo É que nem a Isabela Boscovi fala, né gente Deve ser dívida de jogo aquilo Pra aceitar fazer Parece que chegou num ponto da temporada Que os caras falaram Não, tem que ter alguma coisa jovem aqui, entendeu Não, sim É jovem Dança o Tik Tok Então bota aí Exato, exato Eu acho que eu vou dar um pois Mas... É... Sabe o que eu colocaria no ar? É As animações Ah, animações é outra coisa É que a animação é outra parada É outra parada Ela faz parte do universo dos jogos Então, aí beleza Agora é isso Pois é Bom, gente A gente tem que ir para o Sorteio Libertadores Foi bom demais, hein Bom demais Faremos de outros jogos também Faremos de outras franquias É, e aí Isso é uma coisa legal Porque a gente vai fazer mais programas temáticos Como esse, né Então assim A gente está falando de uma grande franquia Vamos trazer autoridade na franquia É... Então vamos falar de jogos retrô Vamos trazer alguém que fala de jogos retrô E por aí vai Então Vocês gostaram muito Foi muito bem o programa hoje também Graças a vocês A gente pretende fazer mais aí E Mônio Onde que a galera te encontra? Quais são os seus projetos aí? Conta e divulga pra todo mundo Olha, no momento assim, né O meu pode até continuar fazendo o que eu faço Né São os meus projetos E eu estou aqui no YouTube Como Resident Evil Database Youtube.com Barra Resident Evil Database Vai estar tudo aí na descrição Vocês entrem aí Isso Twitter Resident Evil Database Instagram e TikTok Resident Evil Database É... Twitch também Resident Evil Database Que eu vou voltar a fazer umas lives lá Mas é basicamente isso A gente tem um site Que é o Resident Evil Database.com também, né Que tem bastante informação lá e tal E é basicamente isso Eu queria agradecer de novo o convite Muito obrigada por vocês A gente que agradece A gente que agradece Mônico Foi sensacional ter você aqui Sensacional Muito obrigado Aulas, né Aulas A gente terminar aqui O Rundemais mandou 110 reais Resident Evil 6 é péssimo Foi o único que eu não consegui Terminar de tão ruim A Capcom se empolgou Com as vendas do 5 Apostando em ação extrema Deixando de lado o terror O filho do Ash Que ele é o auge Muito demais Muito demais O nome dele é bom demais E ele termina com um ruim Demais, né, cara Bom demais Valeu João Bosco Valeu Lucans Valeu galera que tá aqui no chat A gente volta na quarta-feira Com o programa Com o Leon e a Ashley O Leon e a Ashley As vozes do Leon E da Ashley As primeiras vozes brasileiras Desses personagens Oficiais, né Porque tem aí A galera faz mil A animação também Exatamente Nos jogos Primeira vez o Leon É um grande homão E Moni Você tem alguma consideração final Pra falar pra galera Na despedida Ah, eu quero mandar Um grande abraço Pra todo mundo Que acompanha as minhas lives Sério Sempre me incentivam Durante o meu tratamento também Foram tão legais comigo, sabe Aí que a gente vê O quanto a gente é querido Claro Nossa, a galera Foi super paciente Quando eu não tava bem Pra fazer live A galera entendia Então assim Quero muito, muito, muito Agradecer Por todo o apoio, sabe Que dão pro meu trabalho E pra mim Então Queria agradecer demais A família Database Bom demais, Moni Que parabéns Obrigado Valeu, parabéns Vamos lá, rapaziada Obrigado a todo mundo que assistiu A gente vai mandar vocês direto Pra live do Fosport Club Que ele já vai começar lá O que vai ter lá Sorteio da Libertadores Da Libertadores, moleque Pera aí Pera aí Uma pergunta Você é amigo do Galvão? Eu sou amigo do Galvão Tchau, moleque Vamos lá Vamos lá Valeu, gente Valeu Tchau, até quarta Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau